Registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as reivindicações dos servidores das superintendências regionais de ensino e do órgão central da Secretaria de Estado de Educação e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Beatriz da Silva Serqueira, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Fondi Oliveira, membro do Grupo de Trabalho das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central. Desculpe, eu fiz essa chamada aqui, mas tem uma observação aqui dizendo que ela não está presente. Confirmado? É isso? Ok. Então, desculpe. Eu não observei aqui antes. Joeliza Vieira Gama, membro do Grupo de Trabalho das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central de Araçuaí. Luiz Carlos Silva da Cunha, membro do Grupo de Trabalho das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central de Pouso Alegre. Bom, fugindo um pouco aqui a ordem do programa da audiência, passando a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior, e, em seguida, para o autor do requerimento, deputado Rogério Corrêa, para que possa tecer suas considerações iniciais. Senhor presidente, senhores convidados, senhores e senhoras, primeiro, é muito bom recebê-las e recebê-los aqui, de novo, na casa. E eu não poderia deixar de reafirmar compromisso com a educação e solicitar, aproveitando o espaço do Rogério aqui hoje, direitos humanos. Nós estamos com um problema sério, e, mais uma vez, eu repito, na Superintendência de Ouro Preto, deputado Rogério Corrêa, senhores do governo, não só lá, já fiquei sabendo em outras cidades, nós estamos com a falta de pagamento da merenda. Nós estamos na região de Ouro Preto, somente na cidade de Amarantina, sem o pagamento da merenda escolar dos alunos. Então, isso não pode acontecer. Eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos nessa casa, 30 anos, o executivo é a primeira vez que eu vejo chegar numa calamidade. E, quando eu cheguei, ainda ligava e falava para a superintendente, para a secretaria, nós estamos com o problema da falta de merenda. Ele falou, ainda bem, porque eu estou achando que era a falta de transporte. Então, olha aqui, está faltando transporte, está faltando merenda, pagamento de luz, vai ter luz sendo cortada pela CEMIG. Então, nós estamos aqui, em nome da população mineira, em nome dos pais, a população de Amarantina, ela está fazendo, coletando alimentos para levar até a escola, a escola de Amarantina, que, senhor presidente, não existe mais merenda. E está na superintendência, em geral, a superintendência de Ouro Preto. Então, acontece em outras cidades, e aqui a gente faz mais esse apelo ao governo para regularizar essa situação com a certa urgência. Por mais, gostaria de me colocar as ordens. Quero lembrar, mais uma vez, que, a pedido do Rogério Correia, a gente está aqui para abrir, porque eu acho que, quando a gente recebe nessa casa, a casa não pode parar. Ela não pode parar, não tinha como. Ah, o deputado Alencar da Silveira, da mesa, ele não pode dar cor para a reunião. E a gente está aqui hoje mostrando que, dessas coisas, numa emergência dessa, nós, que somos da mesa, eu e o Rogério, nós temos, sim, que dar coro e dar condição para a realização dessas audiências, porque, se marcou, tem que fazer. Ninguém é obrigado a tratar, mas a cumprir é. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Passo a palavra agora ao autor do requerimento, deputado Rogério Correia. Presidente Wanderlei Miranda, eu vou ser bem rápido, porque o importante é nós escutarmos hoje o que o sindicato e o grupo de negociação das SRS, Secretaria de Educação, tem a dizer para nós. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele aprovou o requerimento, marcou a data, mas já tinha justificado a impossibilidade de estar hoje. Mas agradecer pelo esforço de estar aqui hoje, que não são da comissão, mas que, pelo assunto e pela importância, estão aqui hoje presentes e abrindo a reunião. Deputado Wanderlei Miranda, agradecer, viu, Wanderlei? Sei que estava com outra agenda, desmarcou a agenda para estar aqui com a gente. Então, fazer um agradecimento ao Wanderlei, porque eu e o Alencar, em tese, não podemos abrir a reunião regimentalmente, porque somos dois da mesa. Agradecer também ao Alencar por estar também com uma reunião, outra marcada, e desmarcou para estar presente, pelo menos no início agora de nossas reuniões. Então, agradecer aos dois deputados que estão viabilizando a reunião. Esta questão de quem é da mesa não poder abrir reunião, nós vamos tratar depois na mesa, Alencar, porque, realmente, já tive esse problema essa semana ainda, e que tinham vários trabalhadores de UBAR que vieram para cá, e nós não tínhamos outro deputado, o presidente não pôde estar, da Comissão de Participação Popular, e eu tive que fazer a abertura. Mas, como disse o Alencar, como é que a gente não abre, estando aqui os convidados? Então, nós vamos rever isso no regimento, ver alguma forma. Mas eu queria, então, agradecer aos dois deputados pela presença, que estão viabilizando a nossa reunião. Lamentar aqui a ausência da Secretaria de Educação, porque foram convidados há mais tempo, nós reiteramos o convite, ontem eu repassei isso à Secretaria de Educação, foi confirmado o recebimento, Então, não há motivo para a Secretaria de Educação não estar aqui. Não recebemos por escrito nenhuma justificativa da Secretaria de Educação. Então, ao terminar a reunião, também nós vamos fazer o encaminhamento sobre essa questão da Secretaria não vir, se marcamos outra, se convocamos a secretária, mas alguma coisa, evidentemente, tem que ser feita. E, no mais, eu quero escutar atentamente aos trabalhadores que estão aqui, nós temos também um veto do governador em relação à anistia, que foi apresentada com assinatura de quase todos os deputados da Casa, eu assinei, e queria reiterar com vocês o compromisso que eu já tenho, mais de 30 deputados assinaram, eu quero reiterar o compromisso de buscar a derrubada do veto para garantir a anistia, a greve que foi feita em 2015, coerente com outras greves que nós também fizemos a anistia. No mais, eu vou escutar e prefiro, então, oportunamente, tratar do assunto que nós aqui convidamos vocês, através da solicitação do Sindhute, então, agradecer a professora Beatriz Cirqueira, bem como o Luiz Carlos, que veio de Pousa Alegre, não é, Luiz Carlos? O Diego, que é aqui do órgão central, e a Joeliza, que é do Jequitinhonha, veio aqui de Araçuaí, que veio também de longe. Aqui tem vários representantes de várias superintendências de ensino que eu estou vendo. Sejam todos bem-vindos, nós vamos fazer o debate, e, ao final, presidente, o que for preciso de encaminhamento, mesmo com a ausência da Secretaria de Educação, nós vamos fazer para buscar atender aquilo que vocês estão reivindicando. Muito obrigado e agradeço novamente ao Vanderlei e ao Alencar. Muito obrigado. Deixa eu só fazer uma observação aqui, presidente. Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Júlia. Eu não ia dormir hoje se eu não vá lá e sair aqui. Depois que eu ouvi o seguinte, eu sou oposição nessa casa, nós fazemos oposição. Às vezes, a gente chama aqui os secretários ou as secretarias. Eu estou vendo que esse governo está bem radical. porque se o Rogério, que é líder do governo, é da mesa, tem um prestígio todo no governo, chama a secretária, não vem, então se eu chamar aí que não vai passar nem perto mesmo. Não vai passar nem nesse governo. É governo. Dando continuidade aos nossos trabalhos e seguindo a ordem que foi sugerida para o uso da palavra, passo a palavra ao senhor Diego Roger Ramos Freitas, membro do grupo de trabalho das superintendências regionais de ensino e do órgão central. Um minutinho só, por favor, Diego. pelo prazo de 10 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, vou agradecer a toda a mesa, aos deputados presentes, na pessoa do deputado Rogério Correia, agradecer a Beatriz, aos demais integrantes do GT, a todos que estão aqui, mas a essas pessoas que estão aqui na mesa, primeiramente, pelo comprometimento para a função pela qual estão aqui. Então, quando um deputado está aqui, ele está fazendo aquilo para o qual ele foi eleito. É obrigação. Mas, infelizmente, a gente vê que isso, às vezes, é visto como um privilégio, uma prerrogativa, uma faculdade, e não é. Então, e, ao mesmo tempo que eu cumprimento essas pessoas, a Beatriz, na condução do Sindicute, por exercer com muita maestria o escopo da função do sindicato, que é o quê? De defender o trabalhador, lutar contra tudo e contra todos para marcar essa audiência. Antes daqui de começar a reunião hoje, a Beatriz estava comentando na dificuldade que foi conseguir essa data. O razoável seria que isso acontecesse na comissão de educação, porque nós somos da educação. O tema aqui é educação, mas não. Então, isso tudo reflete os dilemas que a gente, às vezes, não se dá conta, mas que o sindicato passa, a Beatriz passa, e a gente ainda assim persiste. Para quê? Para fazer aquilo pelo qual a gente está no nosso posto. Porque é o quê? De cumprir a nossa função. O sindicato é defender o trabalhador, de nos defender. Os deputados, a mesma coisa. Nós, como cidadãos. Então, eu queria, primeiramente, agradecer profundamente, respeitosamente, essas pessoas, e, ao mesmo tempo, fazer uma constatação de lamentação e de perplexidade pela ausência de quem deveria estar aqui. Nada justifica. A secretaria, eu fico realmente decepcionado, e, assim, é lamentável a ausência, porque é um governo eleito que ele deve responsividade aos cidadãos e, mais ainda, aos seus funcionários. Então, é realmente, é lamentável. Não era algo que a gente esperava, a gente precisava avançar esse debate e, infelizmente, não tem sido novidade. Há uma constatação bem objetiva que qualquer um pode fazer é de que, desde o começo da deflagração do nosso movimento, o desrespeito tem sido à tônica. E, infelizmente, o diálogo, na verdade, é quase uma falácia. É, basicamente. Então, qual é o problema disso? A greve, por si só, nem precisava ser deflagrada. Ela se estendeu, uma greve que nem precisava ter acontecido e se estendeu por 86 dias. Por quê? Por falta de diálogo. Então, eu lembro que, no começo, não, vocês não precisavam deflagrar a greve, ano que vem a gente vai resolver. Vi o ano que vem e não aconteceu nada, entendeu? Então, por falta de diálogo, a greve já estava posta, a secretaria pagando para ver que o movimento cairia por inanição e, na verdade, não, o movimento crescendo. Se tem tanta gente pensando assim, não é possível que tanta gente está errada. Não é possível que falta razão a tantas cabeças. E, olha, aqui tem só uma pequena amostra. Na verdade, tem centenas, milhares de pessoas que nem vieram, porque estão trabalhando por N motivos, enfim, ou estão em casa acompanhando pela internet. Então, falta isso. A greve aconteceu, o governo pagou para ver que ela iria acabar e não acabou. aí, finalmente, depois de 86 dias, assinou um acordo. Aí, depois, o que a gente vê? Nova rodada de desrespeito. Mas só está ali com o acordo. O acordo que virou um papel, uma folha de papel. Quem assinou foi o secretário Odair Cunha, secretário de governo. E virou uma folha de papel. Os pontos todos do acordo foram descumpridos. Ele previa uma parte financeira que não foi cumprida. Aí, o governo alegou e levantou dados a questão financeira. E o sindicato e os trabalhadores no exercício dessa razoabilidade que eu comentei agora há pouco, flexibilizaram. Ok, então, já que não dá para avançar a pauta financeira pela questão do quadro fiscal do Estado, atrás de salário, parcelamento, ok, a gente entende. Então, vamos avançar a pauta não financeira, que também estava lá no acordo. O que aconteceu? Também foi tudo descumprido. A pauta não financeira também não avançou. e não bastasse isso, a pauta não financeira não ter avançado, o que aconteceu? O governo partiu para uma prática que o Sindicato sempre combateu com toda a força no governo passado e que aconteceu de novo que perseguição, corte de ponto. A perseguição, tudo bem, pode até falar que é subjetivo, a pessoa que está... Mas o corte de ponto eu não tenho como explicar. O corte de ponto está no contra-cheque, é um fato, é real. E o Calasanz, que ele também poderia estar aqui, o próprio Odaí Cunha ou Francisco, enfim, muitas ausências do governo, nada obrigou a secretaria a fazer o corte de ponto. Houve até uma tentativa de manipulação de que não, o Ministério Público está cobrando, e eu estive em reunião com o Ministério Público, o Rogério também, e o promotor, a reação dele foi que não tem nada disso, é um procedimento padrão e não tinha, objetivamente não tinha. O fato é, mesmo sem haver esse motivo, objetivamente o corte de ponto aconteceu. e de fato foi implementado um transtorno tremendo na vida das pessoas, cortes aí de mais de 600 reais por mês, numa situação que a gente está, e para que isso, gente, para que? A gente nunca foi intransigente, pelo contrário, tanto a gente não é intransigente, que a gente está se alongando nessa greve, que a greve foi suspensa, já por três anos, hoje é dia 20, então hoje completou dois anos. Olha só, está até bolo de aniversário para a greve, olha que loucura, o governo vai passar então quatro anos alongando a greve, dá para ver que a gente é bem transigente, a gente consegue negociar, não é possível que essa greve o governo vai fechar e isso não vai ter sido resolvido, então realmente causa perplexidade, esse sentimento de desrespeito, o grupo de trabalho foi tocado da mesma maneira, reuniões marcadas e desmarcadas, pouca produtividade, eu fico penalizado pela Joelisa que viaja quantos quilômetros, 800? 1.400 quilômetros para uma reunião que às vezes é cancelada no dia, eu, pelo menos, eu trabalho no órgão central, para mim, mas para ela eu fico assim, não é possível esse desrespeito com o ser humano, entendeu? E aí a condução foi a mesma coisa, de muita falta de objetividade, às vezes a gente, eu lembro que teve uma última discussão que a gente teve, foi a pauta não financeira relativa aí à questão de cargo horário, a questão da entrada e saída, do horário e férias e férias-prêmio. Férias-prêmio, né? Foram duas questões não financeiras que dependiam basicamente da secretaria, chegamos a ver um tabuá, um acordo, só que na reunião seguinte, o governo encaminhou uma minuta, na verdade, de duas, encaminhou apenas uma minuta para a gente, não contemplando nem 30% do que havia sido colocado, mas os pontos mais importantes de fora, a outra minuta não encaminha e aí, quando chega essa semana, começa, manda para todas as SREs do sindicato as duas minutas, das quais uma, o GT que estava discutindo aquilo, debruçado, nem ficou sabendo, eu formalmente nem recebi isso ainda, eu vi pelo grupo de WhatsApp, então eu considero que eu nem recebi ainda. Então, mas a Beatriz falou que já foi encaminhada para o sindicato como assim, gente, ou é má fé ou é desorganização, mas de uma forma ou de outra não é perdoável, não tem como. Então, isso perpassou todo o trabalho, então vem agora essas duas minutas causando mais perplexidade e ansiedade e, de novo, aquilo que eu falo, é inexplicável, é decepcionante, é frustrante, mas, assim, o mais importante, a gente segue totalmente firme e sereno fazendo aquilo pelo qual a gente tem comprometimento, comprometimento com a nossa luta. O nosso serviço como trabalhador, eu não tenho notícias de ter sido comprometido, pelo contrário, as pessoas voltaram da greve, fizeram o maior empenho possível para colocar tudo em dia e hoje a condução do trabalho, eu vejo como colega de vocês, que nós fazemos um trabalho de muito bom nível, apesar de a valorização não ser correspondente, infelizmente. Isso é algo que me deixa muito frustrado, eu fico vendo pessoas na secretaria com a fala, nossa, eu adoraria aposentar aqui, mas não tem jeito, eu não vejo perspectiva aqui, eu estou aqui, estou dando gás, mas, quando aparecer qualquer oportunidade melhor, eu pulo fora, não tem jeito. E é triste, porque educação é um negócio muito contagiante, você vai discutindo, vai vendo o impacto daquilo, então, é triste você ver uma pessoa que queria aposentar, trabalhar, vestir a camisa, mas ela vê, é um investimento que não vai dar retorno, então, mas, apesar disso tudo, a gente está aqui, a gente vem de longe, onde a gente está fazendo o nosso esforço, de última coisa, parlamentares aqui presentes também, para quê? Para fazer algo que a gente acredita, algo que não é perseguição a ninguém, nunca foi, não é perseguição a partido, ou a pessoa, a secretária, a ninguém, a gente não tem pessoalmente nada contra ninguém, a gente queria simplesmente ter, ser valorizado, nós fazemos o trabalho, recebemos salário atrasado, parcelado, mas, se bem que parcelado, não, na educação, 70% não recebe parcelado, não, acho que até 80%, recebe de uma vez só, mas, enfim, é porque é muito baixo, mas, é muito pouco para parcelar, não, o pessoal até brinca, que eu adoraria receber de três parcelas, adoraria, eu também, eu particularmente adoraria ter recebido lá no final do mês, não teria problema, mas, enfim, apesar, então, o que a gente quer, na verdade, é só isso, a gente queria só ter essa valorização, nossa luta nunca foi política, é claro, o movimento desse tamanho, ele é plural, tem pessoas, sim, que defendem bandeiras X, Y, tem gente que não defende bandeira nenhuma, que é contra a política, a gente até fala, não, gente, isso é um equívoco, porque a nossa luta, ela é política, não é partidária, mas, enfim, com essa pluralidade toda, nós seguimos firmes, está aqui o auditório cheio, e a gente não vai desistir, a gente tem que permanecer nessa luta, independentemente do governo que está aí, o governo não vem, talvez uma estratégia de tentar desmobilizar, mas o recado que a gente dá é que não, a gente persiste, a gente não vai desistir, porque o que a Bia fala com a gente, que o Sindicato trabalha com a gente, a luta, ela não tem fim, na verdade, vai terminar o governo, pode ser eleito, reeleito ou não, mas a nossa luta, ela continua, ela não vai ter fim, porque não é esse governo que vai resolver a nossa situação, e mesmo que contemplar a nossa pauta, a nossa pauta, a gente tem que ter noção, que a gente ainda está brigando pelo mínimo, a gente não está nem perto de chegar na metade, então a gente está assim, no começo da trajetória, então, apesar desses todos pesares aí do governo, apesar disso tudo, a gente vai prosseguir na luta, e é o recado que eu dou, o recado é o pedido, que a gente prossiga nisso, a gente está fazendo a nossa parte, o que está ao nosso alcance, que é o que a gente tem como gerenciar, a gente está fazendo, fazendo bem feito, então a gente tem que sair daqui orgulhoso por isso, a gente não existia no horizonte da Assembleia, no horizonte da educação, tempo esgotado, só complementando, e agora existimos, então nós estamos fazendo o trabalho certo, e a gente tem que persistir, então só para encerrar, quando eu estava sem noção do tempo, achei que seria avisado, mas só mais uma notícia, então, e muito importante, que já vai como sinal de alerta, que é relativo ao plano estadual de educação, que passou, acabou de ter um relatório publicado pela deputada Celise Naviola, e que ele fulminou o plano estadual de educação, eu até estava brincando que a gente não tem mais, pelo menos na versão do substitutivo, um plano estadual de educação, a gente tem um plano de educação da Celise Naviola para o Estado de Minas Gerais, porque ele foi completamente descaracterizado, o tema diversidade, ele foi cirurgicamente retirado do plano, não restou uma palavra, nenhuma meta, nenhuma estratégia, vários temas afetos à educação foram mudados no mérito, e no que diz respeito a gente aqui, aos trabalhadores da educação, foi uma lástima, porque nós tínhamos quatro metas dedicadas aos trabalhadores, aos profissionais da educação, foi uma ampliação que o Estado fez, depois de 12 encontros regionais, milhares de reais gastos naquilo que foi um evento muito bem conduzido pela Assembleia, pela Secretaria, e milhares de pessoas participaram, e aquilo foi desgastado. Enfim, hoje o tema valorização de nós, trabalhadores da educação, profissionais da educação, está abolido do plano, assim como a revisão do plano de carreira. Então, isso é algo muito sério que a gente tem que também tentar tratar oportunamente. Ok? Então, obrigado, atenção, desculpa pelo tempo. Obrigado. Seguindo a ordem, com a palavra, Joeliza Vieira Gama, membro do Grupo de Trabalho das Superintendências Regionais de Ensino, e do órgão central de Araçuaí, também pelo prazo de 10 minutos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a mesa, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui debatendo as nossas demandas, agradecer aos meus colegas que estão presentes, muita gente de longe, que não tem medo de encarar e sempre estão aqui junto nas lutas. Essa luta, ela não é fácil, estamos nela e ela é distribuída de tempo indeterminado, então, agradecer a todos pela bravura de estar aqui. O meu colega aqui, ele já discorreu vários assuntos que realmente é o que levou a gente a deflagrar aquela greve. Como já é de conhecimento de todos, nossa greve deu origem, por quê? Por causa de distorções específicas nas carreiras das superintendências regionais de ensino e do órgão central. Não vou me delongar nisso, porque nós já tivemos uma audiência pública para falar sobre isso. Mas o que seria essa distorção? O analista educacional com o analista inspetor, que são a mesma carreira com dois vencimentos, um ganhando 50% a mais que o outro, a mesma carreira com dois salários. E o técnico da educação, que foi o mais penalizado nisso aqui tudo, onde que o governo simplesmente, em 2011, ele pegou a nossa carreira e achatou. Ele pegou o PEB-T1, que era o professor de ensino médio, elevou o patamar de professor de nível superior e, ao invés de pegar o técnico, dividir, comparar com o cargo de PEB-T1, dividir por 24 e multiplicar por 40, que seria a nossa carga horária, ele não fez isso. Na época, nosso salário seria mais de R$ 2.000 e acabou ficando em R$ 1.340, ocasionando toda a distorção. Hoje, nós reivindicamos nessa correção de tudo isso aí. O técnico educacional hoje reivindica 85% do salário do analista educacional, que hoje seria R$ 2.808,60, como salário inicial. Nosso salário de técnico atualmente é R$ 1.826,00. Então, estamos tendo um prejuízo de R$ 982,30,00 mensal. Essa perda, gente, foi calculada até janeiro de 2016 em R$ 20.943,80,00 de perda para cada técnico educacional. Desde então, a coisa só vem arrastando e aumentando o prejuízo. Então, por conta disso, deflagramos a greve, finalizamos, dia 20 de outubro de 2015, com um acordo assinado pelo secretário Adair Cunha. Assinou esse acordo dia 20 e ofereceu 20% do acordo, está ali para todo mundo ver, ofereceu 20% para o técnico, sendo 8% em abril de 2016, 8% em abril de 2017, 4% em abril de 2018. Quer dizer, 2016 e 2017 já passou. Então, ficamos, nem os 16%, que seria o início da correção, o técnico não teve. O analista educacional teria direito a 5% em abril de 2016 e 5% em 2017. Então, esse acordo vem sendo descumprido, ele foi um acordo que praticamente não serviu para quê? Acordo assinado e não cumprido. Na terra onde eu venho, eu acho que você não precisa prometer, mas se você promete, você é obrigado a cumprir. E esse governo, ele não está cumprindo. O mínimo que deveria estar cumprindo. Inclusive, nesse acordo, previu a criação de um grupo de trabalho que hoje é denominado o GT, que é composto por nós quatro e o sindicato, na pessoa da Beatriz e da Leocioni também, que é desse grupo. Esse grupo, ele previa até assuntos também que não eram financeiros. E nem nos assuntos não financeiros nós conseguimos avançar. É um governo que diz que está com o slogan ouvir para governar, mas que não ouve. É um governo intransigente e vou te falar com o perdão da palavra, dissimulado, porque em uma reunião de um grupo de trabalho, o governo vai lá, fala com a gente verbalmente o que vai acontecer. Quando chega um documento, chega um documento totalmente distorcido. Isso é fazer a gente de palhaço. É eu andar 1.400 quilômetros, chegar aqui, participar de uma reunião desgastante e o governo não cumprir nem o mínimo que deveria estar cumprindo. Isso é muito desrespeito com a categoria. A gente está amargando também, só tivemos perdas. Com um corte de ponto, um corte da nossa... Nós estamos com um buraco na nossa vida funcional. Aí, tentamos, inclusive, negociar na época, isso aí. O governo, mais uma vez, descumpriu, continuou cortando o nosso ponto, não aceitou os termos de uma reposição, porque a gente chegou a tentar uma negociação por conta da não aceitação. Entramos com o projeto de anistia aqui nessa casa, tivemos aprovação em todas as comissões e no plenário foi aprovado por unanimidade e qual foi nossa surpresa? Mais uma vez, o governo que veio para ouvir para governar veio para cacetar. Vetou a nossa anistia. Então, vou falar uma coisa. Que governo é esse? Governo que veio para tratar a injustiça, a injustição dos oprimidos? Porque nós, nesse governo, a gente podia fazer greve no governo passado, mas nesse nós não podemos, não. Porque ele veio, anistiou uma greve para a vida funcional do governo passado, mas vetou o nosso projeto de anistia. E aí? O que é isso? No governo dele? Um governo que se diz popular? Além disso, como se não bastasse, veio a perda do Vale Alimentação. Trabalhador como um técnico que ganha R$ 1.826, sofrendo descontos, cerca de R$ 400,00 todo mês, R$ 300,00. Uma pessoa que já não ganha nada e descontar tudo isso, gente, imagina, não é? Vale Alimentação, inclusive, lá na resolução, não fala em nenhum momento que deveria ser descontado por falta greve. Poderia ser descontado por falta comum. Falta greve, ela não está ali. Então, estão simplesmente pegando, descumprindo. O Vale Alimentação, na época, era atrelado a um acordo de resultados. Nós tivemos os resultados. E, mesmo assim, continuamos tendo os cortes. E, ainda, como se não bastasse isso, o governo vai e muda também a forma de pagar o Vale, porque ele não achou que a punição estava suficiente, não. A punição tinha que ser maior. Então, com essa punição, ele começou a fazer o quê? Vou mudar as regras, não vai ser mais Vale Alimentação, vai ser Vale Refeição. Porque, no Vale Refeição, vocês vão perder por tudo. Você tira férias regulamentares, você perde. Você tira um dia de afastamento, você perde. Então, que direito é esse? Com essa mudança de Vale Alimentação para Vale Refeição, amargamos com uma perda de mais de mil reais. E é o que nós estamos sofrendo. Quer dizer, nós tentamos mudar, tentamos não perder, porque, pelo que eu percebi, a educação é o único lugar que se tira o que já tem. Já tem tão pouco que o que tem vai lá e ainda consegue tirar. Então, gente, é um apanhado de coisas. Aí nós tentamos, inclusive, resolver as pausas. Não estamos avançando na financeira? Vamos passar para as não financeiras? O que seria essas não financeiras? Seria um conjunto. é uma melhora de jornada de trabalho, uma jornada mais flexível. Tivemos três reuniões, se não me engano, duas ou três reuniões para tratar de tudo isso. Na última reunião, nós acordamos que a superintendência poderia ter um horário mais flexível, que o servidor, ao invés de entrar às sete e meia, pudesse entrar às sete horas, mas que entrasse às sete horas, que saísse às dezesseis. Porque não justifica você antecipar uma hora de trabalho e simplesmente você sair às dezessete horas, que é o mesmo horário. Então, nós pedimos, gente, vamos tentar então melhorar entrar às sete, sair às dezesseis, vamos tentar deixar o servidor para a jornada máxima, o horário máximo de entrar às dez da manhã e finalizar às dezenove. Foi acordado tudo isso na reunião. E aí, quando veio uma minuta para a gente de jornada, que não veio nem para o GT, foi entregue somente para o Diego, o Diego foi lá cobrar, estava totalmente diferente do que foi acordado. E aí, quando a gente foi surpreendido quarta-feira, com o quê? Uma minuta de férias-prêmio e de jornada distribuída para todas as regionais com um prazo para poder ser cumprido até, acho que, sexta-feira, hoje, para poder retornar esse prazo totalmente diferente do que foi negociado. Ainda falando, aquilo ali foi fruto de uma negociação com o GT, que nos respeite, que ninguém aqui está fazendo papel de palhaço, não. Então, que tenha, no mínimo, de respeito. Um minuto para a conclusão, Joelisa. Então, a gente queria resolver essa questão da anistia, contar com essa casa para a derrubada do veto, tentar abrir um canal de negociação com os servidores, com alguém do governo, da Secretaria de Educação, que, inclusive, nem está presente, mas que essas reuniões fossem com alguém que pudesse resolver alguma coisa, não com pessoas, assessores, que não têm condições de assinar e de acordar o que a gente está falando numa mesa. Então, pelo menos, que retomasse de uma forma mais digna. E essas minutas, gente, só para finalizar, elas, que fiquem claro para todos que foi uma coisa isolada da Secretaria, não foi para o grupo de trabalho. Agradeço pela oportunidade. Obrigada. Dando prosseguimento com a palavra, Luiz Carlos Silva da Cunha, membro do grupo de trabalho das superintendências regionais de ensino e do órgão central de Pouso Alegre, também pelo prazo de dez minutos. Bom dia a todos os presentes. Quero, inicialmente, cumprimentar a mesa diretora, a pessoa dos deputados Alencar Silveira, Vanderlei Miranda e Rogério Correia. Também cumprimentar a nossa coordenadora estadual do Sindhute, presidente da CUT Estadual, Beatriz Serqueira, professora Beatriz Serqueira. Cumprimentar também os meus colegas do grupo de trabalho, Diego e Joeliza. Cumprimentar a todos vocês, colegas das 47 superintendências regionais de ensino, que se deslocaram com muito sacrifício e sempre vêm atendendo esta demanda nossa, esta pauta de reivindicação que construímos ao longo de mais de 10 anos, não para cobrar apenas desse governo, mas já cobrávamos de outro governo a nossa valorização e o nosso reconhecimento. Deixar aqui bem claro que nós estamos aqui mais uma vez para reivindicar o que nós entendemos que é justo, que é correto e que é necessário para que nós possamos continuar contribuindo para uma educação de qualidade para a justiça social aqui em Minas Gerais. Justamente esse Estado considerado a síntese do Brasil, terra de Felipe dos Santos, terra de Tiradentes, que durante mais de três séculos foi governado por governos conservadores, por governos que não ouviam a população, por governos que tinham práticas de favorecimento às elites, de uma administração pública voltada para o não atendimento das demandas da população. E foi justamente por conta dessas dificuldades que em 2004, acreditando no discurso do ouvir para governar, grande parte de nós, se não a maioria, resolveu colocar no governo de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, alguém que havia assumido o compromisso de ouvir, de fazer um governo de diálogo. Aliás, se nós assistirmos às propagandas massivas que estão acontecendo em todos os meios de comunicação, nós vamos ver que a hipocrisia continua. A propaganda do atual governo, hipocritamente, continua divulgando diálogo, equilíbrio e trabalho. Cadê o diálogo? Se nós observarmos aqui hoje, nesta mesa, os representantes do governo não estão aqui. Então, é muita hipocrisia, é muita falta de respeito, não conosco, servidores da superintendência regionais de ensino, mas com a população mineira. É um desrespeito da população mineira que esta casa representa, o governo de Minas não se fazer representar aqui. cadê o equilíbrio? Assinou um acordo assinado pelo secretário de Estado de governo, deputado federal Odair Cunha, e não cumpre, não cumpre minimamente um acordo que foi assinado. Portanto, aqui, nós podemos afirmar, este governo de Minas Gerais não é digno dos ideais de tirar dentes. Não é digno, porque desrespeita os trabalhadores, desrespeita a população, desrespeita, inclusive, esta casa legislativa, muito bem presidida pelo deputado estadual Adal Clever Lopes. Então, nós temos aqui que colocar também os nossos agradecimentos aos deputados, todos os deputados desta Assembleia, por atenderem a nossa reivindicação e aprovarem a lei que autorizava a anistia. No entanto, de maneira surpreendente, o governo de Minas também, que faz uma propaganda de diálogo e de equilíbrio, não o tem. Ele mesmo perde a sua capacidade de diálogo, perde o seu equilíbrio, quando, inexplicavelmente, faz o veto de um projeto de lei, de uma lei aprovada por unanimidade dos deputados aqui desta casa. Também quero, num diálogo aqui com vocês, e num recado para o governo e num alerta para a população, discordar da alegação do governo de Minas de que não há recursos, que há dificuldades financeiras. Talvez estejam esperando o ano que vem, que é o ano eleitoral, para poderem vir com alguns benefícios, algumas bondades, para novamente enganar a população, enganar os trabalhadores e lograr a reeleição. Porque não há recursos para educação, não há recursos para o cumprimento de acordos, mas em todos os fóruns regionais anunciam-se a construção de estradas. Então, este governo de Minas, que é um governo que deveria ter o compromisso com o social, tem o compromisso com as empreiteiras, tem o compromisso com a construção de estradas. Porque agora mesmo, há menos de um mês, anunciou lá em Varginha, no sul de Minas, 700 milhões para construir uma estrada, que é uma demanda, vamos dizer a verdade, de 15 anos atrás, de Varginha e região. Só que acontece que é uma demanda quando havia um crescimento econômico exponencial em Varginha e no sul de Minas. Então, justificava, sim, a duplicação da rodovia que liga Varginha a Fernandias. Hoje, não existe, existe uma recessão econômica, Varginha deixou de ser o polo regional de economia, portanto, essa duplicação vai servir para a cobra passear, vai servir para a cobra esquentar sol lá na estrada duplicada. Além disso, é uma pauta que remonta à década de 1920, quando o Washington Luiz já dizia governar é construir estrada. Governar é construir estrada. Mas isso era lá em 1920. E nós entendemos que hoje governar é atender as pessoas, é mandar recurso para as escolas, é mandar recurso dos hospitais, é cumprir a valorização dos servidores das superintendências regionais de ensino, enfim, todos os trabalhadores. Queremos dizer também que o descumprimento do acordo muito nos incomoda, porque no governo anterior, no grupo político anterior, nós tivemos também vários compromissos que foram descumpridos. Fazia reunião com o sindicato, fazia um simulacro de acordo e depois publicava-se algo completamente diferente e ainda envolvia o sindicato na mentira. Dizia que o sindicato havia concordado contraditoriamente, paradoxalmente, inexplicávelmente, este governo eleito pelos trabalhadores, pela população que queria mudança e fez a mudança, adota as mesmas práticas. Muitas vezes, reúne conosco, não tem solução, não nos respeitam e depois dizem, não, isso que nós publicamos, isso que nós apresentamos, é fruto de uma discussão com os seus representantes. Então, eu quero deixar também aqui um alerta para todos nós. Ficamos atentos a essas divulgações do governo de Minas, porque a maioria delas não tem realmente acordo conosco e muitas vezes é colocado como houve uma negociação, como já fomos usados algumas vezes, a própria coordenação do sindicato foi usada maldosamente quando se reuniu com o governo e o governo depois emitiu uma orientação de que havia um acordo para se fazer a reposição da greve quando a nossa definição é que nós não vamos aceitar fazer reposição porque o governo não cumpriu a parte dele que é fazer o pagamento. Então, se não tem o cumprimento do acordo de parte do governo, não tem moral para cobrar dos trabalhadores nada, absolutamente nada. Nós queremos que este governo cumpra a parte que ele assumiu para com os trabalhadores. Digo também, o veto do governo ao projeto de lei aprovado aqui nesta Assembleia é um desrespeito não só à casa legislativa, é um desrespeito à própria população mineira. Este governador que já foi sua excelência, que já foi chamado de imperador, realmente tem tido posturas imperiais, porque eu o responsabilizo por esse descalabro que está acontecendo em relação à educação mineira, com esse desrespeito aos servidores, porque é ele que assumiu enquanto candidato compromisso com a população, é ele que assumiu enquanto candidato compromisso com os trabalhadores. Então, se um ou outro subalterno que muitas vezes é colocado como responsável pelas dificuldades que nós enfrentamos, eu não concordo com isso, porque a responsabilidade política do acordo assinado foi do secretário de Estado de governo que o fez em nome do próprio governador. Então, é o governador do Estado que tem a responsabilidade política de dar uma resposta para a nossa categoria. E quero concluir solicitando e, antes de solicitar, parabenizar, agradecer, reconhecer o empenho, o esforço, a dedicação, deputado Rogério Correia, incansável, fundador da UTI, fundador do SINDIUT, incansável na defesa dos trabalhadores em educação de Minas Gerais, agradecer, mais uma vez, a todos vocês que se deslocaram com muito sacrifício de diversas regiões de Estado, agradecer a nossa coordenação, ao presidente da Assembleia, Adal Clever, deputado, aos deputados Vanderlei e Alencar Silveira, aqui presentes, para nos ouvir e para entender a nossa angústia, o nosso sofrimento em virtude dessa covardia que está sendo feita com os servidores da superintendência de ensino e do órgão central e pedir para vocês um compromisso de nós não desistirmos dessa luta, porque governos passam e os trabalhadores continuam. Muito obrigado. com a palavra Beatriz da Silva Sirqueira, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores e Educação de Minas Gerais, Sindhute MG, também pelo prazo de 10 minutos. Bom dia. Bom dia a todos nós que fizemos desta casa um lugar para dialogar das nossas demandas, que são demandas de interesse da sociedade. Quero agradecer à comissão pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui trazendo as nossas pautas aos deputados Vanderlei e Rogério, que estão aqui conosco, ao deputado Rogério, autor do requerimento, que é um deputado que sempre nos atende. Ontem nós também realizamos uma audiência pública que debateu a situação da perícia médica e da situação dos servidores amparados pela Lei Complementar 138. Foi uma tarde muito importante, mas muito angustiante pela vida de dificuldades que parcela da nossa categoria tem enfrentado. Na segunda-feira nós discutimos a situação dos trabalhadores do setor moveleiro, que é uma situação também que eu convido todo mundo a conhecer. Se alguém acha que a reforma trabalhista vai trazer alguma coisa de boa, conheça a situação dos trabalhadores do setor moveleiro, as amputações, os processos de perseguição, de prática antissindical. E essa solidariedade de classe é fundamental no momento que nós estamos sofrendo tantos ataques. A luta da educação precisa ser a luta de todo mundo e a luta dos outros precisa ser sempre a nossa luta. Se cada um ficar no seu quadrado, todos nós perderemos ao mesmo tempo, porque fica mais fácil cada um de nós a ser combatidos. E é exatamente esse ponto que eu, corroborando aos meus colegas que antecederam, que eu faço essa observação. A greve das superintendências regionais de ensino nos trouxe exatamente este desafio, de a gente se entender e se enxergar como categoria, não como escola versus SRE e órgão central. Então, a greve de 2015 nos trouxe, entre outras coisas, essa nossa capacidade, que é sempre um desafio de nos enxergarmos como parte de uma categoria que fez este ano, no primeiro semestre, uma luta fundamental. Se hoje ainda é possível falar sobre o direito à aposentadoria, se deve à greve nacional da educação do primeiro semestre. Eu começo por isso porque o sistema nos combate na perspectiva de que fazer a luta não resulta em nada. Então, muitos dizem que a luta de vocês de 2015 não resultou em nada e muitos dizem que a greve nacional da educação, que Minas Gerais fez uma das maiores greves do país, também não resultou em nada. Não é verdade. A meritocracia não resolve a vida de ninguém. Nós tivemos aí um choque de gestão que nos mostrou isso. Nos deu falsas expectativas de prêmios por produtividade, com carreiras achatadas, com vencimentos básicos inferiores ao salário mínimo, até que nós fomos jogados no subsídio. Só a educação foi jogada no subsídio, o que significa que não era uma política que era boa para o conjunto do funcionalismo. Se fosse, todos os demais setores do funcionalismo estariam na mesma política do subsídio como forma de remuneração. Então, as greves, quando nós suspendemos a nossa relação de trabalho e quando nós tensionamos para mudar a nossa realidade, toda greve em si já tem um balanço positivo pela capacidade daquela trabalhadora, daquele trabalhador se organizar coletivamente. É a coletividade que muda a nossa realidade. Não é o mérito individual, não é você individualmente que vai mudar a sua condição de trabalho. O sistema nos diz o contrário o tempo todo. Fique aí, trabalhe, se esforce, trabalhe doente, não tire licença médica, cumpra todas as metas, seja o exemplar, tem lugares que tem o funcionário do mês, faça tudo isso e você crescerá. Mentira, você não crescerá. Crescerão em cima de você e lucrarão em cima de você quando é na iniciativa privada. A greve das superintendências e os jornais de educação e do órgão central era evitável. Vou começar pelo óbvio. Se o governo, em 2015, tivesse se esforçado e compreendido o que se estava discutindo, tivesse montado um grupo de trabalho que tivesse dado conta de identificar o que, muito tempo depois, 86 dias de greve depois, começou-se a discutir, nós não estaríamos aqui discutindo ou com uma greve de 86 dias. Toda greve é evitável quando o lado de lá consegue enxergar os problemas, diagnosticá-los e estabelecer um processo sério de negociação. Então, a greve é responsabilidade do patrão. A greve não é responsabilidade do trabalhador que a faz. A greve é uma resposta àquilo que nós não conseguimos pela negociação. A greve de 112 dias em 2011, ela aconteceu exclusivamente depois de seis meses de tentativa de negociação com o Estado naquele ano. Nós tentamos muito discutir o piso salarial, porque era uma pauta muito objetiva. Tivemos decisão do STF que dizia que o piso era vencimento básico, não era total da remuneração e, portanto, o sindicato nem a categoria poderiam concordar com o subsídio e com a forma de remuneração. Depois de seis meses, depois de procurar todo mundo, depois de tentar tudo, é que estourou, explodiu uma greve que foi a maior greve da nossa história. Então, as greves são respostas quando o lado de lá não consegue se movimentar ou ignora ou não compreende a realidade. Joeliza trouxe muito bem o que se está trazendo agora é uma luta para modificar um processo de carreira no Estado. Vamos falar a verdade, gente. A carreira na educação é construída para expulsar as pessoas. A carreira foi construída para não se ter perspectiva de futuro. Como que você explica para uma professora que faz um mestrado que ela só vai receber por esse mestrado no mínimo 20 anos depois que ela começar a trabalhar na rede estadual? Que carreira é essa? Que você vai até a letra P. Comparemos com as demais carreiras do Estado. Se todas as carreiras vão até a letra P, se todas as carreiras ficam nos enrolando meses e meses para publicação de listas, porque só depois que publicar a maldita lista, porque é um mecanismo de controle, várias redes municipais não têm publicação de lista, você adquiriu o direito, no mês seguinte você está recebendo. Mas aqui não, você controla pela lista para que você controla o direito dessa pessoa a adquirir. Tudo que eu estou dizendo, eu já disse mesmo, é de negociação. Eu não estou aqui fazendo nenhuma novidade, não estou jogando para a galera, porque a gente está em uma audiência pública que o governo resolveu não participar. Tudo isso aqui foi dito em mesas de negociação, em diferentes momentos que nós já tivemos nesse processo todo que nós temos. Então, a greve está contextualizada, a luta para modificar a carreira está contextualizada ou a gente muda. E eu não estou falando da carreira só das SREs, não. Estou falando da carreira da educação. Ou nós lutamos para transformar Minas Gerais numa carreira atrativa. Os nossos adolescentes não fazem opção pelo magistério, não fazem mais opção pelas licenciaturas. A nossa rede vai se tornar rede de passagem. Se nós não investirmos na carreira, porque a pessoa entra, nós mudamos a nossa realidade. Porque, em dezembro de 2014, uma professora ganhava R$ 1.236,00 de subsídio. Agora ela recebe R$ 1.982,00, a mesma professora. R$ 1.982,00 de vencimento básico. Mudamos a nossa realidade. Mas, depois que ela entra, que ela vai ficar 5, 10, 15, 20 anos para ter alguma coisa na carreira, aí a carreira agora se torna essencial. Junto à política das nomeações que nós temos conquistado, que nós conquistamos no último período, dois anos e meio, 50 mil nomeações. E essas coisas são importantes, porque, se nós não a conquistarmos, em algum momento, as reformas baterão à nossa porta. A reforma de transformar todo mundo em pessoa jurídica, a pejotização, com a terceirização irrestrita, aprovada no Congresso Nacional. A ideia de não ter estabilidade para o serviço público. Aí as pessoas olham para a nossa cara e pensam, mas vocês estão querendo demais? É muita mamata ter estabilidade. Então, a gente vai explicar para as pessoas que a nossa estabilidade é para que nós sejamos funcionários e servidores do Estado, e não do governo. para que nós tenhamos a condição de prestar o nosso trabalho sem sermos coagidos permanentemente pelos governos que vão e que vêm e que estabelecem políticas que, muitas vezes, se contrapõem a uma educação pública de qualidade. A estabilidade do servidor público é essencial para a prestação de serviços públicos de qualidade em qualquer país, em qualquer Estado. Não é uma questão exclusiva ou específica nossa. Quero também, Rogério, desmistificar o que tem sido dito pelos corredores de que, nossa, a educação já ganhou demais. Nossa, só a educação ganha nesse governo. Porque é isso que a gente escuta pelos corredores em muitos lugares. Não, nós não ganhamos demais. Não, nós estamos, nesse momento, numa fase de recuperação que não se esgotou de um processo em que nós fomos jogados por décadas e décadas. Quem pagou a conta do choque de gestão em Minas Gerais foi a educação. Foi a educação que teve subsídio, foi a educação que teve carreira congelada, foi a educação que teve... Como é que você explica que em Minas Gerais, gente, as pessoas aposentam? Com a letra A, que é o início da carreira. Se a gente fizer uma pesquisa das pessoas que se aposentam, elas se aposentam no início da carreira. Isso é uma esquizofrenia que só existe aqui no Estado de Minas Gerais. Então, não, a educação não ganhou demais. Nós estamos correndo atrás para tirar esse prejuízo horroroso do último período que nós tivemos, porque nós fomos a única categoria que perdemos quinquênio, que perdemos trintenário, que perdemos o direito ao bienio. Somos a única categoria que ficamos anos com a promoção adquirida e não publicada. Somos a categoria que tem a pior remuneração, média de remuneração do Estado. Vocês podem comparar com qualquer secretaria. Esse dado não é meu. Esse dado não é um achismo. Esse dado é um dado oficial do nosso DIESE que estuda as contas do governo há décadas. Nós estamos na base da pirâmide. E, com tudo que nós fizemos, nós ainda não saímos da base dessa pirâmide. Então, a luta que nós estamos agora é a luta para corrigir esse período nefasto pelo qual nós vivemos, que as coisas eram encaminhadas para cá e não nos ouviam, porque nós dissemos que o subsídio não era bom. Nós pedimos para não votar o subsídio em novembro de 2011. E votaram e impuseram o subsídio como forma de remuneração. Então, se nós queremos uma sociedade menos injusta, uma sociedade menos intolerante, uma sociedade pela igualdade, é na educação que se investe. E é por isso que a nossa luta não é uma luta simplesmente corporativa. Ou a sociedade compreende isso, ou a destruição da educação com todos os setores que a compõem, é essencial para um regime autoritário, é essencial para o estado de coisas em que a educação se torna um lugar do silêncio, como se tenta fazer através do projeto Escola da Mordaça, como nós temos enfrentado atualmente. Então, quero desmistificar. Não, nós não ganhamos tudo. Aliás, nós não ganhamos nada. Nós estamos conquistando para reverter esse processo pelo qual nós fomos colocados. E, no caso das SRS, a questão é por que as carreiras similares de outras secretarias têm salários melhores que das carreiras das SRS? É uma questão muito simples que nós levamos à mesa. São funções similares, nível de escolaridade similar, muitas vezes a mesma jornada. Por que, pelo fato de eu ter escolhido trabalhar em outra secretaria, eu sou melhor remunerado? Ou quem faz a opção e faz o concurso na educação tem uma remuneração inferior do que as demais categorias ou do que as demais carreiras de outras secretarias? Então, isso é importante que seja permanentemente debatido. Para finalizar, eu quero fazer um alerta, Rogério. Alerta já feita em mesa de negociação. Como eu disse, eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui. Não estou dizendo pela ausência de ninguém, porque já foi dito tudo na presença. De novo, nós estamos enfrentando a mesma prática de contingenciamento de orçamento por parte da Secretaria de Educação. Nós já dissemos isso uma vez, secretaria faz assim. No primeiro semestre, ela contingencia tudo. E aí, quando vai chegando no final do ano, ela precisa arrumar mecanismos para cumprir os 25%. Estamos vivendo a mesma situação. Primeiro semestre de 2017, a Secretaria de Educação chegou no patamar de investimento de 19,58%, e não a média dos 25% que precisa. A média é o mínimo. a gente não se importa de investir mais do que 25%, não é, gente? Não tem problema investir mais, tem problema investir menos. Então, se contingenciou, 38% do orçamento da educação foi executado no primeiro semestre. Contingencia e, no final, precisa arrumar uma série de programas, projetos, etc., etc., para se chegar aos 25%. também já trouxemos a esta casa que o Estado recebeu um bilhão de reais em cota salário e educação neste governo e outro um bilhão no governo passado, que não investiu naquilo que a cota salário e educação deve investir. O governo pegou esses dois bilhões, o governo passado e desse governo, e colocou lá no fundo de PPP que, evidentemente, nós não deixaremos que ocorra parceria público-privada aqui na rede estadual. Então, com essas considerações, eu termino dizendo uma questão também já dita em reunião. Nós temos a obrigação de investir na negociação. Isso, inclusive, aos olhos de alguns jornais comerciais, eles chamam de light. A tarefa do sindicato é investir na negociação. Se o governo nos chamar para reunião todos os dias da semana, o sindicato tem que ir todos os dias da semana. O sindicato tem que levar todas as demandas e tentar sempre, na perspectiva de quem ele representa, que é o trabalhador, fazê-lo. Nós investimos muito nos processos de negociação, no governo passado e neste governo. O governo passado, a verdade, que precisa ser dita, o Luiz Carlos nos lembrou muito bem, o governo passado só nos chamava para aplicação de PowerPoint. Acho que é por isso que eu tenho um trauma pessoal com PowerPoint, eu nunca faço nenhuma discussão com PowerPoint, porque apresentava o PowerPoint, não nos dava o direito ao contraditório e encerrava as reuniões. Este governo, o número de PowerPoints é infinitamente inferior. Então, há reuniões, há discussões e o sindicato tem que investir nesse processo, porque não é o sindicato que pode perder a paciência e sair de uma reunião, não é o sindicato que vai se ausentar ou dizer, não, essa negociação eu não participo. A gente investe na negociação porque a tarefa do sindicato é fazer esse processo de negociação. O que nós não aceitamos foi o que aconteceu no final do primeiro semestre, que é o que gerou o atual tensionamento. Nós tínhamos uma mesa com o CEPLAG, governo e secretaria de educação, de repente a mesa foi esvaziada. A gente já tem experiência suficiente para não ser bobo. E a gente enxerga quando duas secretarias saem da mesa tem alguma coisa errada. Aí estes processos a gente questiona. Como também a questão do veto, da anistia da greve da SRE. eu fui a uma reunião com o governador. Nós fomos a uma reunião com o governador. E nesta reunião, além do 13º dos adoecidos da Lei Complementar 138, com a antiga Lei 100, além da questão da violência no ambiente escolar, que nós levamos à proposta que nós já havíamos trabalhado, nós levamos à questão das superintendências regionais de ensino, à importância de se repactuar a relação política com as superintendências regionais de ensino, que são os servidores que estão na ponta, fazendo a política do governo. Quem está fazendo a política do governo na região são vocês e as escolas estaduais. Então, era preciso repactuar. E, resultado desse processo, nós tivemos, sim, a sinalização de que a anistia era um caminho. Tanto é que ela foi aprovada por unanimidade, inclusive pelos deputados que acompanham a base do governo aqui. Então, foi um processo construído e, de repente, fomos surpreendidos por um veto que sequer conversou conosco antes para haver alternativas. Então, eu reforço o pedido daqueles que me antecederam para que nós possamos derrubar esse veto. O projeto foi construído coerentemente com aquilo que foi negociado em 2015, que está na Lei 21.710. Anistia. Quem faz greve não deve ser punido por exercer esse direito que é constitucional. O governo ilegítimo Temer ainda não tirou essa parte da Constituição. Não duvido nada, porque deste governo ilegítimo se espera tudo, mas é um direito constitucional. Então, a mesma coerência que nós pedimos à anistia da greve de 2011, 2014, 2010, é o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo. Então, há que se repactuar a relação com os servidores das superintendências regionais de ensino e do órgão central e a nossa batalha por essa. Obrigada pela oportunidade. Eu ia pedir o apoio do deputado. Ele volta para as emendas. Ontem, nós apresentamos três emendas que são relacionadas à agenda de ontem, de luta de ontem. Uma emenda é para que os servidores que se aposentem pelo regime geral de previdência tenham o direito de continuar no IPSENG. Vocês sabem que hoje eles não têm, quando aposentam pelo regime geral IPSENG, assistência à saúde. é cortado, isso atinge principalmente os auxiliares de serviços de educação básica, cuja maioria é ampla, a maioria é designada. A outra emenda que nós apresentamos ontem é a manutenção do salário dos servidores que estão adoecidos entre uma perícia e outra. Não sei se você sabe, as pessoas chegam a ficar até três meses sem salário, até que ocorra uma nova perícia e que reestabeleça o pagamento. Ao ficar sem pagamento, inclusive, as pessoas têm o IPSENG bloqueado. Então, pensem, a pessoa está doente, ficou sem salário, ficou sem assistência à saúde. E o último é que as pessoas tenham direito, que estão licenciadas para tratamento de saúde, aos reajustes que nós conquistamos. Porque nós conquistamos. Eu também não faço a teoria da terra arrasada. Porque, se for a teoria da terra arrasada, como vários parlamentares fazem conosco aqui no plenário da Assembleia, que, inclusive, não temos o direito ao contraditório de contrapor, não é a terra arrasada. Nós conquistamos, construímos muita coisa. A luta coletiva modificou a nossa realidade. Quando eu disse que, de 1.236, a professora passou a ganhar 1.982. Mas, se essa professora está licenciada pela Lei Complementar 138, ela não recebeu nenhum reajuste e não recebeu nenhum dos abonos. Não é possível criar uma subcategoria dentro da categoria. Uma parte recebe os reajustes, outra parte não recebe. Então, a gente apresentou essa emenda, todas já assinadas pelo deputado Rogério Correia, mas eu queria pedir a assinatura dos demais deputados que estavam aqui, que eu espero que eles voltem, que a gente possa pedir que eles assinem também. Muito obrigada pela oportunidade do debate. Muito bem. Agradecer a contribuição da Beatriz, do Diego, do Luiz Carlos e da Joeliza. E agradecer mais uma vez a contribuição do Vanderlei Miranda e do Alencar da Silveira Júnior. Pessoal, vamos dar continuidade à reunião. Já os convidados para a mesa já se pronunciaram. E nós temos agora várias questões levantadas pelo público presente. nós temos um prazo aqui até em torno de 12h30, mas acho que vai ser possível a gente terminar nesse período pelo número de inscritos que temos aqui. Então, tem várias perguntas que foram feitas a mim. Eu vou tentar já responder as perguntas, depois eu escuto aqueles que fizeram inscrição oral. ao Carmo. Então, veja bem. A Marilda pergunta, onde está o governo que não nos ouve? Então, essa é a primeira pergunta, onde está o governo? Nós já... Não é bem para mim, mas em todos os casos, eu estou apresentando o seguinte requerimento que eu acho que responde. nós vamos aprovar os requerimentos na outra reunião, porque nós não temos coro hoje, precisa de três deputados da comissão para o coro. Então, isso vai ficar para a próxima reunião, bem porque a próxima reunião deve ser na terça-feira. Direitos Humanos é terça, não é? Quarta. Quartas, 9h30, esses requerimentos devem ser aprovados. Então, para responder onde está o governo, eu estou fazendo o seguinte requerimento. Os deputados que subscrevem, eu vou pedir ao Wanderlei e ao Alencar para assinar também, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão de Direitos Humanos à Secretária de Estado de Educação, Macaé Varisso, no município de Belo Horizonte, para, juntamente, com o representante dos grupos de trabalho das superintendências regionais de ensino e do órgão central e do Sindicato dos Trabalhadores de Minas Gerais, Sindicute, discutir a pauta de reivindicações dos servidores da Superintendência Regional de Ensino e órgão central. Ou seja, esse requerimento, então, é para que a secretária receba os deputados da comissão, junto com o grupo de trabalho e o Sindicute, mas na presença da Comissão de Direitos Humanos, visto que eles não vieram aqui e a nossa intenção, portanto, é que a negociação seja aberta de maneira que a Beatriz colocou, retomando um diálogo mais profícuo entre os trabalhadores e a secretária de Educação. Então, com a presença dos deputados, para que a gente medie isso. Então, esse é o primeiro requerimento para a gente buscar, pelo menos, fazer com que essa negociação e esse diálogo seja aberto de maneira mais franca e com resoluções a partir do debate que façamos. Então, esse é o requerimento que eu vou apresentar. Segundo, a segunda questão levantada pelo Mauro, Mauro Balbino dos Santos, os 25% do PIB mineiro não está sendo cumprido em relação à educação, os 25% do orçamento. Como fica essa situação? A Beatriz já solicitou, e eu estou também encaminhando, um requerimento para que este assunto seja discutido também com custo aluno qualidade inicial. Custo aluno qualidade inicial. CAC, o CACI, que é o seguinte, o deputado que subscreve requer a vossa excelência realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater, apresentar, eu estou achando melhor apresentar isso na Comissão de Educação. Ah, é? Então vamos apresentar aqui. Na Comissão de Direitos Humanos para debater, apresentar o estudo sobre o curso de aluno qualidade inicial, o CACI no Estado, tendo em vista os direitos e garantias fundamentais. Então, para a gente que possa discutir o CACI e os 25% do orçamento na educação também em uma audiência pública. Cacar? Espera aí, o Sandro. Esse aqui, o Sandro. Então, esses são os dois questionamentos que foram levantados que vão nos suscitar duas audiências públicas. Também, aqui eu já respondi. A Assembleia se compromete aqui e agora a derrubar o veto da anistia para o óleo para a unanimidade para essa casa? Bem, a Assembleia eu não respondo por ela, vai ter que ser no dia da votação do veto. Mas eu já me comprometi com vocês, vou trabalhar pela derrubada do veto. isso pelo seguinte, às vezes, as pessoas estranham, o Rogério é do governo, foi líder dos partidos, não sou, mas fui líder do partido do governo do Pimentel, faço parte do governo, defendo o governo, por que eu vou votar favorável? Porque isso aqui, quando eu apresentei e nós recolhemos assinatura de 30 deputados, eu fiz com aval da Secretaria de Governo. Então, isso havia sido negociado. Caso não fosse resolvido pela Secretaria de Educação, no período estabelecido, nós faríamos um projeto anistiando pela Assembleia Legislativa. Então, o projeto é de minha autoria, com aval e com negociação do governo que o Sindicato, através da Beatriz e da Comissão, participou dessa negociação, foi uma negociação conjunta. Então, quando o projeto veio para cá, ele já veio negociado com a Secretaria de Governo. Então, é óbvio que eu não posso deixar de votar pela derrubada do veto, porque foi um acordo que o próprio governo fez, na época, eu era o líder dos partidos do governo aqui no Semestre Legislativo. Então, vocês têm meu compromisso, não só do voto, mas de trabalhar também para a derrubada do veto. Esse é o primeiro motivo. O segundo também é que, como tem várias pendências nas reivindicações, tem um grupo de trabalho formado. As reivindicações não foram atendidas. Então, não há que o governo fazer corte de pontos enquanto não termina esse processo de negociação. Eu sou favorável a que haja reposição. Vou mentir para vocês, não sou a favor de que haja reposição. Agora, essa reposição tem que ser em acordo com a comissão que foi formada e, ao mesmo tempo, vendo também as reivindicações que estão pendentes. Então, se o governo tinha se comprometido, caso isso não ocorresse, que ele próprio faria valer a anistia, por isso também é um outro motivo para a votação a favor do processo. Deixa eu ver mais as outras reivindicações que foram levantadas. Esse aqui eu não tenho conhecimento. Eu vou pedir depois ao Diego que possa, na fala final dele, colocar um pouco. Você tem conhecimento das alarmantes de diferença salarial e o intertício de cinco anos. Acho um absurdo. Deve ser o intertício de cinco anos da promoção? De uma para a outra. Não são três anos? Eu achei que era de três anos. Cinco anos. Então, vou passar para a Bia. Bia, pode esclarecer de uma vez, Bia, esta? Eu achei que era de cinco, tinha mais dado para três. Na verdade, a reivindicação que o sindicato apresenta e batalha há anos é que seja anual. Na hora em que o servidor efetivo adquire a titularidade, ele possa apresentar e passar a receber por ela. Porque você não pega a sua formação e fica numa gavetinha e você só vai utilizá-la quando você passar a ser remunerado por ela. Então, o que o sindicato reivindica é anual. Até 2015, a primeira promoção na carreira, Rogério, era depois de oito anos. Porque eram três anos de estágio probatório, depois começavam a contar os cinco anos. Em 2015, nós conseguimos incluir o estágio probatório nos cinco. Então, a primeira promoção, que eram oito anos, passaram, a primeira promoção passou a ter um prazo mínimo de cinco anos, cumpridos os requisitos de cinco avaliações de desempenho, positivas, porque não é só ter os cinco anos. Nós tivemos situações das pessoas que adoecem e que ficam prejudicadas, porque, se a sua doença leva um determinado número de atestados médicos, você é empurrado para cumprir mais aquele ano e isso traz um prejuízo à categoria. Então, o que nós defendemos e que está na nossa pauta, apresentada para o governo, é formou, tem a titulação, seja reconhecido por ela. E, este ano, aproveito a oportunidade e já te digo que nós apresentamos ao governo uma situação muito específica também, que não é das superintendências, mas que dialoga com quase 15 mil servidores que são designados. O governo designa auxiliar de serviço da educação básica, independente da formação dele, remunerando pelo ensino fundamental incompleto. Isso é uma aberração. Boa parte tem ensino médio, que dirá ensino superior, porque nós queremos que as pessoas cheguem ao máximo da formação. mas a carreira do auxiliar de serviço vai até o nível médio. Só que, mesmo a pessoa tendo o nível médio de escolaridade, ao ser designada, o Estado faz a opção pela menor remuneração. Então, nós já reivindicamos isso, que o Estado promova a designação considerando a formação do auxiliar de serviço, porque nós enfrentamos uma dicotomia. Quando nós vamos debater concurso, o Estado vir e fala que não podemos. Aí vem o discurso do coitados. Mas, para discutir as condições de remuneração e de trabalho dessas pessoas, aí a versão dos coitados desaparece. E, toda vez que nós imponhamos uma carreira somente à designação, nós estamos negando a essa carreira o direito à carreira. A carreira, porque a carreira é exclusividade de servidor público oriundo de concurso. Então, respondi da sua questão e com a capacidade de sempre ampliar como nos é intrínseca a dirigente sindical. Ok. Então, isso é uma questão de uma carreira geral. Todos, na Casa da Educação, são cinco anos. Porque são cinco avaliações, por exemplo, em cinco anos. É uma reivindicação geral que o Sindhute tem para ser anual. Ok. A Joíza, Joeliza, pediu para complementar essa questão? Pois não, a Joíza. Só complementando... Eu ainda tenho uma para responder e nós ouvimos os outros. Só complementando esse caso, gente, dos servidores que estão nessa questão da promoção. Seriam oito anos, porque a gente excluiu o probatório para poder ter essa primeira promoção. Só que tem um grupo de pessoas de 2004 que ficou prejudicado, os reoptantes, inclusive eu. Nós somos poucos servidores que, quando teríamos o direito da nossa primeira promoção com oito anos em 2012, veio a Lei nº 19.837, criada pelo então atual governo Anastasia e nos puniu, congelando a nossa carreira. E nós não tivemos essa promoção em 2012. Só viemos até essa promoção em 2015, com o descongelamento da carreira, pela 21.710. Só que a 21.710 veio trazendo essa distorção. Ela aumentou, o que já era ruim. Porque quem entrou em 2008 vai ter uma promoção primeiro do que quem entrou em 2004 ou 2006. Vai chegar no nível acima da carreira e o outro, coitado, vai ficar lá no nível inicial da carreira. Então, é uma situação que tem que ser revista. Viu, gente? É uma coisa que causou distorção em cima de distorção. Obrigada. Ok, Joeliza. A Beatriz está lembrando, na época que foi discutida a retomada da promoção, progressão, que tinha terminado com o governo passado, em 2015, a pedido do Sindhútil, eu apresentei uma emenda para resolver esse problema, mas ela foi, por orientação, ela foi derrubada, foi derrotada. Nós tentamos corrigir a época. Então, já entendi. Ficou uma parte sem que os cinco anos fossem respeitados. Acabou permanecendo com os oito anos. Doze no nosso caso. No caso, chegou a doze. Doze. Ok. Nós tentamos isso, mas como o governo, a alegação é que ele estava retomando e não tinha condições de corrigir o que tinha ficado de prejuízo para trás por questão financeira. Então, faria para frente. E, nesse sentido, não corrigiu o que ficou para trás. Ok. A outra questão que foi levantada, depois nós vamos escutar os oradores, é a seguinte. O equilíbrio é do Levi José, da SRE de Carangola. Levi está aí? Levi pergunta sobre o equilíbrio institucional que está em perigo quando os poderes perdem o respeito entre si. O que fazer quando o Executivo desrespeita e desacata legislativo e judiciário? Muitos dizem que é juizar para que, se o governo Executivo não acata, se vale o mesmo para o Legislativo. Não é isso? No caso aqui, o Levi, não existe aqui um desequilíbrio institucional, não. Até porque o projeto de lei foi aprovado, o governo pode fazer o veto. Então, ele fez o veto, é uma possibilidade, e agora a SRE Legislativa vai derrubar, analisar, manter ou não manter o veto. Aí tem a regra, nós precisamos, para derrubar o veto, ter 39 deputados, ou seja, metade mais um dos deputados, concordo, portanto, de maioria absoluta. Então, está dentro da normalidade institucional. Essa é uma das vantagens que nós estamos tendo em Minas Gerais. Nós não estamos tendo aqui uma crise de institucionalidade, embora alguns setores gostariam que isso ocorresse, trabalham por quanto pior, melhor. Mas nós temos tido um respeito do Legislativo com o Executivo, vice-versa, embora mantendo-se a independência, e também do Poder Judiciário, e do próprio Ministério Público. não é semelhante ao que nós estamos vendo em Brasília, onde uma presidenta foi derrubada através de um golpe parlamentar institucional, teve 54 milhões de votos, se juntou o candidato adversário, juntou com o presidente da Câmara Federal, que era o Eduardo Cunha, que está preso, o senador S. Neves, com o Eduardo Cunha, mais o Supremo, que fez vista grossa e deixou derrubar a presidenta, e essa crise institucional se estabeleceu de tal forma que o próprio senador pegou com a boca na botija, o Supremo caça o direito dele e o Senado caça o direito do STF de punir por ter recebido propina. Então, essa crise institucional, felizmente, nós não chegamos em Minas, mas é se tomar cuidado, porque o golpe tem uma característica nacional, e aqui se tentou também algo semelhante, mas a própria Assembleia Legislativa teve uma maioria para não permitir que essa crise institucional chegasse aqui. Então, está no jogo normal. Agora, nós temos que trabalhar politicamente para fazer valer a derrubada do veto dentro das características institucionais postas aqui. Eu queria apenas, então, para passar para os oradores inscritos, dizer o seguinte, eu acho fundamental esta reunião com a secretária de Educação que eu propus aqui, bem, porque não é característica do governo, e é a primeira vez que eu faço uma audiência pública aqui que não vem ninguém do governo. Ontem nós fizemos uma reunião de mais de quatro horas com a presença do representante do governo, da perícia, e ficamos aqui quatro horas debatendo problema com as pessoas colocando, o governo escutando, e isso é obrigação do governo, que, aliás, foi eleito com o slogan de que é ouvir para governar. Então, a cobrança de vocês é mais do que justa, o governo tinha que estar aqui escutando o que quer, o que não quer, respondendo as perguntas que são feitas e respeitando as pessoas. Então, é muito estranho que não se faça presente o governo na mesa. Então, a sugestão é que a gente faça essa reunião com a Comissão de Direitos Humanos, como ele está dando uma sugestão, caso essa reunião não seja marcada, eu mesmo apresento um requerimento de convocação da secretária. Agora, que ela tem que receber o sindicato e receber aqueles que estão negociando, não tem a menor dúvida que ela terá que fazê-lo. Ou faz através dessa marcação de uma reunião lá, ou então nós vamos ser obrigados a fazer a convocação. Aliás, essa é a norma que o governo tem adotado. Eu repito que todas as reuniões que eu fiz aqui, o governo veio em todas elas. é a primeira que eu faço que não vem. Tem outros deputados reclamando, em geral, o governo tem vindo. Não é novidade isso, nos governos passados não vinha nada. A Renata Vilena para vir aqui uma vez, eu tive que praticamente parar o plenário quase três meses seguidos para ela chegar aqui e apresentar um PowerPoint. Não sei se vocês lembram disso. Aí ela vinha com o PowerPoint durava duas horas, não escutava ninguém, botava o PowerPoint, falava do PowerPoint, geralmente era o mesmo PowerPoint que ela apresentava em todo lugar, e ficava duas horas de PowerPoint. Não tem condições de um governo funcionar dessa forma. Então, é fundamental escutar as pessoas. A Bia está pedindo aqui um... Pois não, Beatriz, porque eu vou para outro assunto. Por dever de coerência. Eu fui, o ano passado, vi alvo de um debate em uma comissão em que os deputados discutiram exatamente a minha convocação. Eu seria convocada pelos deputados de uma determinada comissão para que eu desse esclarecimentos sobre um artigo que eu havia escrito e havia sido publicado no Viu Mundo sobre o crime da Vale, Samarco e BHP. Então, eu, por uma coerência, eu acho que a convocação, ela tem um tom que eu acho que a gente deveria evitar. A gente tem que insistir na negociação até que aconteça a negociação. Porque eu fui alvo de uma convocação, embora eu fiquei tentando, muitas vezes, ser convocada pela comissão. Depois, ninguém quis me ouvir, porque eu queria explicar o artigo que eu escrevi sobre o crime da Samarco. Eu fui em várias reuniões esperando a oportunidade. Mas eu acho que a gente tem que tentar esgotar, tentar, continuar tentando para que vai ter que dar certo. Então, eu acho que por um dever de coerência. Bem, então, o requerimento vai nesse sentido, ok? Nós vamos marcar uma reunião com a secretária, com a secretária, não é com a secretaria, com o grupo de trabalho, mas a Comissão de Direitos Humanos para tratar está deste assunto que o governo aqui não veio hoje. Se nós não conseguirmos marcar, eu me comprometo com vocês que faço um requerimento de convocação. Mas eu tenho certeza que a secretária vai recebê-los lá com a solicitação que nós aqui vamos fazer. Aproveitar, você lembrou, tem outro requerimento aqui que eu vou fazer a leitura, que terá também que ser votado na reunião semana que vem, que é sobre Mariana. Queria dar conhecimento também, porque é um assunto que ficou na mídia há muito tempo e quando se vai esquecendo e as coisas não estão resolvidas. É o seguinte, seja realizada audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater, juntamente com a população atingida, as ações adotadas para reparar os danos socioambientais causados pelo minerador Samarco, em virtude do rompimento da barragem de Fundão e Mariana, tendo em vista que é iminente completar dois anos da tragédia ou crime em que diversos direitos ainda não foram reparados. É apenas para fazer leitura da questão de Mariana que a Bia lembrou aqui que ela participou também ativamente. Por fim, pessoal, o seguinte, eu escutei atentamente as indicações, outros ainda vão colocar, acompanhei esse procedimento e acho que tem vários pontos ainda dentro das SREs e superintendências que é preciso avançar e alcançar, portanto, um patamar melhor a oferecer aos servidores públicos. Isso eu não tenho dúvida, por isso, esta reunião com o secretário é fundamental. Não vou fazer aqui nenhuma defesa do governo em relação a poder ou não poder atender as indicações, bem porque o governo devia ter vindo para fazer. eu quero apenas situar o momento em que vivemos para que também a gente não enxergue apenas um ponto e não veja a vista toda. Nós vivemos um período de dificuldades muito grande, muito grande, que não pode afastar os trabalhadores de algo que é fundamental combater nos dias de hoje. Como eu disse, nós vivemos sob um golpe e este golpe tem um fundamento que é retirar a soberania do país e cortar direitos dos trabalhadores e dificultar qualquer organização social dos trabalhadores brasileiros. Este golpe está em curso. Nós vimos ser aprovada uma reforma trabalhista que é um escândalo. Retira direitos dos trabalhadores, não só seletistas, mas de todos, mas principalmente neste caso, dos trabalhadores seletistas, com extensões de jornada, com questões que assemelham mais à escravidão. Não é coincidência que o Temer faz um acordo agora com a bancada ruralista, permitindo que trabalho escravo exista no Brasil, porque trata-se disso, que mostra bem até onde vai esse governo ao falar em reforma trabalhista e como é que ele enxerga os trabalhadores. Nós tivemos aprovação do processo de terceirização que não é apenas setor privado, mas que vale para o setor público e que já tem um município, eu esqueci qual município brasileiro, que já está pensando em fazer contratação de professores através de cooperativas para substituir os professores municipais e o fará pelo menor preço, ou seja, a cooperativa que der o menor preço pode terceirizar o professor para dar aula. Isso está permitido quando entrar em ação a reforma trabalhista com a terceirização que foi posta. Nós estamos vendo que o governo não desistiu da reforma da Previdência, o que significa que a aposentadoria, inclusive, de todos que estão aqui, só se dariam 65 anos de idade, ou seja, o governo termina com a possibilidade de aposentadoria para vários trabalhadores, no caso. Professores também perdem a aposentadoria especial, como outros setores de polícia civil e etc. Essa reforma da aposentadoria, ela levou o Chile a ter hoje metade da população idosa passando fome e recebendo meio salário mínimo após a aplicação da reforma da Previdência. As usinas da CEMIG foram vendidas agora, ou doadas para capital financeiro, e nós perdemos 50% da geração de energia elétrica em Minas Gerais, o que elevará a conta de luz e deixará o Estado com menos arrecadação ainda do que já tem. Nós temos um governo federal que fez a PEC do teto, que diminui a verba de educação, saúde, e congela por 20 anos. E temos também agora algo que é extremamente grave, que vem do governo federal, que é esta possibilidade, como já coloquei, da reforma da Previdência, que não está em toda descartada. Enfim, temos a ameaça muito séria da venda da Petrobras, do Banco do Brasil, nós estamos com um processo de desmanche no Brasil. Então, tudo isto faz parte deste modelo. Isso não significa que o governo aqui, mesmo tendo problemas, não tenha que escutar, atender e dizer a situação que ele está. mas é um alerta que eu faço aos trabalhadores de maneira geral para que a gente também situe como estamos hoje e quais os passos que devemos dar. Eu termino dizendo o seguinte, a reforma da Previdência, ela só não virou uma realidade no Brasil por causa da greve nacional, da educação, e aqui em Minas ela foi fundamental para isso. Não fosse essa greve, nós tínhamos hoje uma situação de aprovação da reforma da Previdência no Brasil. Então, essa unidade dos trabalhadores não pode ser perdida. E reconhecer, portanto, aquilo que é fruto da luta também é fundamental. Então, aquilo que a Beatriz ressaltou em alguns momentos e outros colocaram, do que foi conquistado a partir da saída do governo Anastasia e Aécio e a entrada do governo Pimentel neste acordo que foi feito, é fundamental de ser cobrado para que esse acordo seja também um sinal de nossa vitória. Então, agradecer a vocês e eu vou passar para cada um dos oradores para que possam também fazer a sua consideração. A Bia está pedindo uma sugestão no requerimento? Pois não. O acordo foi assinado pelo Odair Cunha. Então, eu acho que, no requerimento de reunião, o secretário de governo, que foi quem se comprometeu em não realizar punições em nome do governador, deveria estar presente. Porque, senão, a gente fica... O que eu tentei evitar é essa polarização que o próprio governo deixa. Porque o governo deixa a gente ficar polarizando na secretaria e fica assistindo à polarização enquanto a questão é de governo, não é de uma secretaria. Porque quem assinou aquele acordo que o pessoal está com ele na mão ali foi a secretaria de governo em nome do governador do Estado. Então, a secretaria de governo tem que estar no processo conosco. Porque teve questões assumidas pela secretaria de governo... Vou fazer mais didática. Obrigada. Teve questões assumidas pela secretaria de governo que depois foram refeitas de outra forma pela educação. Aí a gente fica no meio de uma série de questões que não nos interessam, interessa resolver. Então, a secretaria de governo... Para cá? A secretaria de governo assinou em nome do governador aquilo que nós estamos questionando. Então, a educação e a secretaria de governo. Porque, senão, fica numa polarização que interessa os próprios setores do governo, que ficam olhando enquanto a gente fica no enfrentamento interno educação com educação. Então, eu sugeriria que a secretaria de governo fosse trazida ao debate, porque a assinatura é do secretário de governo. Ok. Então, fica catada a sugestão da Beatriz para que seja realizada a reunião na presença da secretária Macaé e do secretário de Estado e Governo da Icunha. Incluir também na negociação. Pessoal, nós temos quatro inscritos. São 12h39. Nossa, vamos escutar os quatro para a gente depois fazer o encerramento. companheiro Marco Túlio Araújo, da SRE Metropolitana C. Depois, o Marco Túlio, é o Francisco Briant Toledo. Pois não, Marco Túlio? Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a mesa, agradecer a oportunidade da gente estar sendo ouvido aqui. Obviamente, eu já fui contemplado na maioria das questões brilhantemente pelos colegas que compõem a mesa, mas eu gostaria de estar apenas acrescentando, para além do não cumprimento do acordo e na aplicação das punições de corte, que não temos uma orientação global para o Estado. Então, nós estamos vivendo situações diversas onde cada superintendência aplica o que entende ser punição, corte, da forma como entende, assedia trabalhadores. Muitos de nós estamos sofrendo de processo de adoecimento, pela prática de assédio moral que era repugnada nos governos e deve ser mesmo repugnada em qualquer governo, não é assim. É lugar comum em qualquer teoria de gestão de recursos humanos a valorização dos profissionais e não uma prática que adoeça esses profissionais. Além do não reconhecimento, da não valorização que está posta no apontamento das nossas distorções, ainda estamos sofrendo esse tipo de prática que leva ao adoecimento dos servidores. Então, já que nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, muito apropriado para que isso seja denunciado, a prática de assédio moral por um governo na sigla, na legenda do Partido dos Trabalhadores. Você imagina se fosse outra legenda, o que não estaríamos passando nas SRS. Ok? Então, que isso seja colocado também na pauta quando for tratado lá com a nossa sumida secretária Macaé. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Marco Túlio. Próximo, então, agora é o Francisco. Francisco Briantoledo, da SRE de Carangola. Depois do Francisco é o Jael, não o Jael, Ajael, Ajael Júnior Medeiros. Francisco, por favor. Estou pedindo três minutos para a gente terminar. Eu só vou ler aqui, já falaram alguma coisa, preparei? Só para dar uma ênfase maior. Existem senhores da mesa, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Vem com muita tristeza solicitar da Secretaria de Estado da Educação as causas e os motivos pelo qual a secretária de Estado, senhora Macaé Evaristo, não autorizou o governador Fernando Pimentel no ato de assinar a nossa anistia com sua promulgação, fato este que ofendeu todo o Legislativo e também desorrou o governo usando de ameaças como iria deixar a pasta. Lamentável essa atitude de uma secretária de Educação que afronta o Legislativo, o Executivo e, acima de tudo, nós, profissionais de educação, essa lutar que o meio jurídico deu a liberação de acordo com suas normas e princípios constitucionais e legais. Também vem ocupar o Executivo que não teve pulso forte para enfrentar a secretária Macaé e usar de seus prerrogativos e atender a nossa educação. Como político deu uma macharré sem olhar no retrovisor e sem uma visão de um bom político. Seria melhor perder uma secretária e não a secretaria e terem e terem em suas mãos centenas de eleitores satisfeitos com seu governo. É triste e lamentável este desfecho, mas ainda há tempo de se refazer o mal-entendido e voltar a ser o que realmente a educação espera de Vossa Excelência, usando o seu lema ouvir para governar, mas nós, profissionais de educação e demais órgãos e não somente uma pessoa de sua preferência. Por fim, quão bom seria se a anistia fosse promulgada, se os acordos assinados fossem cumpridos, a educação teria um grande aval junto ao povo mineiro e o Brasil. Esperamos neste governo ainda uma valorização da parte pessoal como investimento educacional, começando pelo bom salário que merecemos ganhar. Sobre o desconto na folha de pagamento, nunca governo e sindicato chegaram a um denominador comum de como repor a greve de 2015, mas o governo de forma autoritária emplacou ofícios cobrando a reposição o diretor das SREs. Ficaram doidos e malucos. E nos cobravam veementemente o tal calendário. E o sindicato não sabia desse calendário. e da mesma forma o autorgerário procedeu o desconto em folha de 30% e depois de 70%, sem nenhuma culpa ou arrependimento por parte do Executivo Estadual. Também o Vale Alimentação sofrendo da mesma forma. E solicito que o Vale Alimentação volte aos moldes em 2015 2015, 2015 e 2016 para que nós não possamos perder demais e assim sermos mais valorizados. Nunca deixamos de pagar a greve, mas de forma acordada com o sindicato e o governo e não somente com o governo sem consulta prévia. Virou uma ditadura e um autoritarismo descabida. Solicito rever estes pontos e valorizar ainda mais o povo da educação. só virar aí por favor a fone. Sobre a greve. Como começou essa greve, o Luiz Carlos vai lembrar que está ali conosco na época que estava. Você não sabia como é que o histórico começou. Em 2007, Aécio Neves nevou sobre os ânes e lhes deu 50% de aumento e os OTEs não tiveram nenhum aumento. Começa aí as distorções. Em 2011, a secretária Ana Lúcia Gazola esteve em Carangola e eu, Francisco, a questionei sobre as distorções e sobre as gratificações. E neste mesmo ano, em São João Del Rey, levei este tema até a Assembleia do Sindute. De lá, começaram a desenvolver um meio de cobrarmos essas distorções e verificar junto ao governo as nossas condições de trabalho. mediante o grande aumento que os ânes tiveram e nós, até essa, não tivemos. Nisso, nasceu a greve de 2015 de 86 dias que foram suspensas e não encerradas. Por isso, essa audiência deve dar frutos. Saímos de longe para vir aqui. Temos e somos compromissados com a causa da educação. e deveríamos também o executivo, o legislativo e também o judiciário se preocuparem conosco também, pois somos como água. Sempre devemos receber tratamento de primeira e nunca de segunda, e não sendo menosprezados. E de nós, que todas as profissões nascem, crescem, vivem e dão frutos. frutos esses que deveriam propagar os seus valores e sua ética, mas apodrecem e viram adubos, sem adubar nada e sem ninguém, ficando como uma área deserta e improdutiva. Esperamos frutos para que a educação seja forte e viciosa, com raízes profundas para expandir os seus conhecimentos e demonstrar um Brasil avante para a Frente Brasil. Por fim, solicitamos o cumprimento das leis aprovadas em Assembleia Legislativa em 2015, como a 21 que não foi, seja realmente falada e cumprida. Também o fato deste governo manter a reparação e a discórdia dos servidores com gratificações, ferindo assim a Constituição Federal, onde diz que todos nós somos iguais perante a lei. Venha a pergunta, qual lei? Aqui está escrito ou aqui os homens fazem? Escolhem por si só, passando por cima da própria lei, editando o seu rito. Fora, Temer! Muito bem. Olha, eu dei um tempo a mais porque ele trouxe tudo escrito, né? Tudo... Se organizou tudo. Então, não era possível que eu ia cortar. agora o próximo... Não foi só por causa do Fora Temer, não, que eu não tinha visto. Agora vamos passar para a Jael Júnior Medeiros, da SRE de Valadares. Pois não, Jael? Bom dia, boa tarde a todos os meus colegas. Eu parabenizo a todos que estiveram aqui presentes. A gente teve, nós viemos junto com a Almenara, Araçuaí, Telflotone, Valadares. Eu mesma fui para trás da rodoviária a duas horas da manhã para conseguir chegar aqui. Então, cada um de nós, nós temos que ser feliz e parabenizado por estarmos aqui e, principalmente, por resistir a todas as perseguições e lutas que nós estamos tendo em dois anos que a nossa greve foi suspensa e não paralisada. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar que não foi falada aqui, hoje, realmente, o professor está ganhando R$ 1.982. Eu trabalho no pagamento, eu faço esse pagamento, eu sei disso. Mas isso não é benesse do nosso governo, não. Isso é fruto de luta. E não é uma luta que começou em 2015, não. É uma luta que vem de muito tempo. Então, a gente não está aqui por benesse do governo, não, porque, senão, eles já tinham cumprido o piso desse ano, já tinham pagado os atrasados, as promoções, as progressões, então, a gente está aqui para poder lembrar o governo que o que ele está em dado é fruto da nossa luta e que a gente não vai parar de lutar. Enquanto ele não cumprir aquilo que foi acordado. se foi o Rodair Cunha que assinou, ele é secretário do nosso governador. Então, o governador, ele está responsável por esse não cumprimento. E a senhora Bacaé, Sumida Bacaé, como o nosso colega já falou, se ela é também nomeada pelo governador, ela está fazendo tudo em nome dele. ali. Então, a gente quer que isso seja colocado. Quanto à reposição, a gente também, em momento nenhum, a gente falou que não ia repor. Tanto é que existe passivo hoje da greve? Não, não existe. Eu não acredito. na minha SRE não tem nada atrasado. Tem alguma SRE que tem passivo de greve aí? Não. Então, não entendo por que essa perseguição e esses cortes no nosso salário. E, por último, essas minutas das férias-prêmio e do Forponto, chegou o e-mail falando que era fruto da negociação do grupo de trabalho. Eu não acredito que nossos colegas tenham feito isso. Então, cada um dê resposta à secretaria que não aceita essas minutas. Então, eu gostaria de encerrar aqui, só lembrando que a nossa luta está muito longe, como diz o Diogo, nós começamos pelo mínimo e, até hoje, nem o mínimo de respeito nós conseguimos. Nós somos muito pouco para poder um governo fazer tanto descaso, uma secretaria fazer tanto descaso, porque, se o professor está lá dentro da sala de aula, é porque nós damos suporte a ele. Se as políticas públicas dessa secretaria estão se desenvolvendo, é porque a gente dá suporte para que isso aconteça. Então, cada um de nós continuamos na luta e a gente vai conseguir vitória. Obrigado, Jael. O próximo inscrito é o Vitor de Paula, da SRE de Almenara. É o último inscrito. Acá, Vitor, três minutos. Obrigado, meu amigo. Quero te parabenizar, sempre nos ouvindo. Sei que é difícil, muito compromisso, mas muito obrigado mesmo. Desculpa, porque, às vezes, a gente desabafa, a gente é mal entendido, às vezes. mas eu quero dizer também para parabenizar a Bia, o sindicato, porque foi um movimento que começou com muita dificuldade de chegar nesse ponto que hoje de estrutura, de organização. Então, Bia está de parabéns às tentativas de desmobilizar, dos ataques que ela está sofrendo, de solidariedade. Isso, obrigado, professores. E para a frente, a Joelisa, que esteve várias vezes em Almenara também, que nos ajudou para mais pessoas entenderem o que isso nós vamos fazendo. não é só por nós, não é só pelas escolas, nós vamos fazendo isso também pelos alunos, que nós trabalhamos, também pensando nos alunos, nós trabalhamos motivados, com uma equipe boa, competente, recebendo seu salário em dia, recebendo seus benefícios conquistados. Com certeza, vai ter o retorno para os alunos, que é o mais importante de tudo. E, realmente, essa questão da doença, eu também sofri isso, sofri isso há dois anos mesmo, de hoje eu tomo remédio controlado, ex-foloprante de manhã, a noite que eu tinha a pena para dormir. E minha cidade, assim, é muita dificuldade de médico, então, eu chego no hospital público, apresento o Ipseng e falo que não quer, que prefere receber pelo SUS. Então, assim, minhas reservas financeiras, no caso de infarto, eu vou pagar uma ambulância particular, porque uma ambulância para ter o flotão é o lugar mais perto. Então, tem essas questões que a gente sofre também, a questão de plano próprio de saúde nosso. Na minha cidade, praticamente, não tem quase médicos que atendem pelo Ipseng. e peço um esforço, continuar esse esforço, essa mobilização, pensando nos alunos. Infelizmente, esse corte que estão falando aí, não sei direito, que vai ter para o ano que vem, meu Deus, como é que vocês vão cortar na educação? Barrochar mais ainda a educação? Agora, fala sobre reforma previdenciária, reforma política, e cadê a mídia para falar da reforma da educação? Essa desreforma da educação, na verdade, que estão propusendo. Então, parabéns a cada um que se dispôs, parabéns a todos da mesa presente. Vamos continuar. E, assim, gente, porque vão perder as crianças para a droga, as crianças para o crime, entendeu? Nós precisamos de um ensino público de qualidade. Um dia que os filhos dos nossos deputados estudarem em escola pública e precisarem do hospital público, eles vão saber como é a ferida, quem se coloca no lugar do outro que sabe que não é uma briga de quem nós estamos revoltados, e nem conquistamos tudo para conquistar, é realmente para nivelar, é nivelar, dar o mínimo de dignidade para a gente trabalhar. Muito bem, Vitor. Bem, o Vitor foi o último, então, inscrito. Só o seguinte, sobre o Ipseng, também nós temos uma audiência já solicitada. Depois a gente vai passar a data para vocês, que o Sindicato solicitou o Ipseng. Nós já fizemos fórum aqui na Assembleia, tem muita coisa para melhorar no Ipseng, com certeza. Bem, deixa eu passar, então, para a mesa para fazer as considerações finais, vou pedir que sejam rápidos, que nós temos um limite aqui até 13 horas, um pouquinho mais. Então, vamos passar primeiro para a... Joelisa. Joelisa, por favor. Bom, gente, vou finalizar reafirmando o nosso compromisso com a luta. Nós temos que continuar a lutar, temos só através dessa unidade que a gente vai conseguir ter o nosso reconhecimento e ter esse respeito e reconhecimento pelo governo. Reafirmar o compromisso da parceria entre SREs e escolas. Não adianta o governo vir jogar escola contra SRE, que isso não cola mais. Nós somos trabalhadores de educação e juntos vamos mudar essa realidade que nós vivenciamos. Gostaria de falar também a respeito do golpe que o deputado Rogério já falou. Sou veementemente contra qualquer tipo de golpe. Sou contra o golpe que teve a nível federal e está tendo ainda, porque cada dia é um golpe novo, mas também sou contra o golpe que está sendo dado aqui em Minas Gerais. Eu não aceito o golpe pelo governo Pimentel. Assinou que cumpra. Não aceito o golpe dos desrespeitos. Então, sou contra qualquer tipo de golpe. Gostaria também de reafirmar o compromisso com vocês que nenhum membro do GT negociou aquilo que foi divulgado para vocês, que nos respeitem. E o sindicato, a gente vai solicitar que a Beatriz dê a resposta para a secretaria. Então, que nos respeitem. Termino com o seguinte pensamento. Se ainda existe um sonho de liberdade, igualdade e justiça, precisamos cobrar o rompimento dessa cultura de dominação. Caso contrário, estaremos fadados ao retrocesso da evolução. Obrigada. Obrigado, Joeliza. Joeliza, me permito só uma discordância com você. Não compara o que aconteceu em Brasília com o descumprimento de acordo. Porque, sinceramente, não comparem. Se comparar o que aconteceu em Brasília, um golpe contra a democracia, o que está acontecendo lá com o descumprimento de acordo, você vai achar que um governo é igual ao outro. Então, você vai achar que tanto faz Dilma, quanto faz Lula, quanto faz Temer, quanto faz Coquerum. Então, vamos ter cuidado com as comparações, porque, às vezes, a gente joga fora a criança com a bacia fora. Então, é só uma discordância. Quando a gente fizer uma análise política, tem o cuidado de como faz a análise política, porque, senão, a gente coloca tudo no mesmo saco. e a direita gosta muito de fazer isso. Sabe o que a direita diz? Deputado é tudo igual, todo mundo é a mesma coisa, política é tudo igual. Se a gente considerar isso, nós deixamos de fazer política. Estou falando com sinceridade. A gente deixa de fazer política. E o dia que a gente deixar de fazer política, quem vai fazer política são só as classes dominantes. e nós deixaremos, portanto, ao achar que tudo é igual, nós corremos de rir para as ruas, bater panela na hora errada e depois ficar arrependido de um golpe que nós tivemos. Então, é apenas essa observação que eu queria fazer. Vou passar para o Diego, porque ele pode também fazer suas conclusões. Bom, pessoal, então, olha só, devido ao avançar da hora, acho que todos já cansados, queria só fazer um balanço, um saldo que foi muito positivo. queria agradecer a presença de todos vocês, a presença dos parlamentares, o Rogério Bia. Eu acho que, assim, tudo, já muito foi tratado aqui, não tem mais o que acrescer. O contraditório que a gente vai fazer com os requerimentos do Rogério Corrêa tem que ser feito mesmo e aí é a gente continuar a luta. Eu acho que o cansaço já toma conta e acho que é isso mesmo, a gente não precisa mais se alongar, não. Então, agradecer, desejar um bom retorno, a gente vai prosseguir com a nossa luta, vai prosseguir com a organização da luta sindical, como a gente foi decidido no encontro das SRS, não é, Beatriz? É a questão de condições de trabalho, reorganização da luta, e é isso. Então, desejar um bom retorno, agradecer a presença, agradecer ao deputado do Rogério Corrêa, Beatriz, e é isso. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Luiz Carlos, por favor. Primeiramente, agradecer novamente a presidência desta casa, casa que representa todo o povo mineiro, que nesta audiência foi desrespeitada pelo governo de Minas, ao não enviar representantes para ouvir o povo. Então, parabenizar também a presidência da Comissão de Direitos Humanos por essa audiência, e mais uma vez, reconhecer, enaltecer, elogiar aqui publicamente a disponibilidade, a disposição, o compromisso do deputado Rogério Corrêa em encaminhar as demandas, não só das superintendências de ensino, do Argo Central, mas também de toda a educação de Minas Gerais. E dizer aqui, rapidamente, pontuando, que nós não somos inimigos ou adversários desse governo. Também não temos nenhuma saudade do governo anterior, dos governos anteriores. Mesmo, mas também que não abrimos mão da luta pelo que acreditamos. A ausência do governo nos encoraja a seguir em frente. Não veio porque perdeu o equilíbrio e a capacidade de dialogar. Continuamos abertos ao diálogo. É o nosso papel enquanto trabalhadores. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Carlos. Registrar a presença do Alex César, vereador do Partido dos Trabalhadores em Pirapora. Está aí o Alex. Obrigado pela presença. Um grande abraço ao companheiro de Pirapora. Agora, para finalizar, então, a professora Beatriz Siqueira, coordenadora do Sindhute. Novamente, agradecer, Rogério. De fato, não são todos os políticos iguais, porque, se fossem, é a negação da política. E a negação da política é uma característica fascista da negação. Então, a gente também está nessa batalha dizendo que a política tem que estar a serviço do bem comum, tem que estar a serviço da classe trabalhadora. E, com isso, eu agradeço você por, mais uma vez, ter acolhido a nossa solicitação. Não foi fácil o agendamento dessa audiência. Quem é dos grupos das SRS foi acompanhando as dificuldades que nós tivemos, como também, toda vez que o Rogério fica aqui sozinho conosco, ele enfrenta depois tentativas de ameaça de comissão de ética. Essa parte, eu nem sei se eu podia falar, mas eu já falei. Mas, sim, ele é questionado por estar aqui, por estar na mesa conosco. Na segunda-feira, ele esteve, teve essa tentativa de ameaça. Eu digo tentativa porque é um parlamentar que não se intimida. Mas, estar aqui conosco, talvez lhe renda mais uma tentativa de ameaça, mas a ameaça não é contra todos. O Rogério já teve um forte movimento da tentativa da cassação do seu mandato pela luta que você faz. Então, esse reconhecimento, eu acho que ele é necessário, porque, se aqueles que estão sempre nas nossas lutas não são reconhecidos por nós, não serão pelos outros. E aí, no momento que se precisa, fica lá. Está vendo? Você foi apoiar aquela luta? Bem feito para você. Agora você está sozinho. Então, é pedagogicamente o inverso, dizer que quem apoia as nossas lutas é quem não estará nunca sozinho e terá sempre o nosso apoio. Então, eu quero deixar esse registro, porque a gente sempre conversa com todos os deputados, que todos os deputados são sempre convidados a apoiar todas as nossas demandas. A gente não filtra, todos são convidados a estar sempre conosco. Essa audiência é pública, todos sabiam o que seria realizada nessa data, etc. A questão das minutas é o modus operandi da secretaria do qual nós discordamos. Se você está num processo de negociação, você tem que fazer a negociação. O que nós vivemos foi o seguinte, nós tivemos uma reunião na quarta-feira, foi isso mesmo, na quarta-feira, foi uma reunião que foi debater edital de concurso e designação, e, ao final da reunião, o governo nos disse que temos resposta sobre a questão de férias-prêmio e sobre a questão de férias-prêmio e a jornada. Então, queremos marcar uma reunião com vocês para a sexta-feira de manhã. Nós olhamos, olha, sexta tem uma audiência, eu estou relatando exatamente como aconteceu, sexta tem uma audiência pública, uma solicitação que a gente fez tem mais de um ano. a nossa prioridade é o debate na audiência pública, que, inclusive, vocês estão na mesa. Bom, então, nós passamos para vocês a resposta, vocês analisam e, na próxima reunião, a gente dá encaminhamento, reunião que está marcada para oito de novembro, inclusive, para dar continuidade ao debate da resolução de designação. Qual foi a nossa surpresa quando, no mesmo dia à noite, em todos os grupos de WhatsApp, todas as minutas começaram a circular? minuta de designação, minuta de quadra de escola, as minutas de jornada e de férias-prêmio. Então, sim, é um modus operandi do qual nós discordamos, porque isso fragiliza a negociação. Foi uma minuta que nós não tivemos acesso a ela para o debate, não seria enviado para o posterior debate. Então, quer dizer, nós não tivemos acesso nem ao conteúdo dela para fazer a negociação, para ter resposta, para ter não sei o quê. Então, sim, um modus operandi que nós discordamos, questionamos a secretaria ontem, porque ontem, no final do dia, teve uma reunião para discutir ainda o quadro de resolução de designação, que deverá ser publicada amanhã, de inscrição, resolução para inscrição, para designação, em que nós questionamos exatamente isso. Olha, como é que é isso? Você está em um processo que, de repente, se viraliza e grupos de WhatsApp servem para o bem e servem para o mal. Aí as pessoas tomam aquilo como verdade, cada um faz a sua interpretação, não houve negociação daquele conteúdo. Para falar a verdade, eu nem li ainda. Quer dizer, nos foi enviado, foi por e-mail, porque não foi entregue para o sindicato na hora, foi enviado por e-mail para posterior reunião, para posterior retorno. Então, quer dizer, fragiliza, se fragiliza, gera desconfiança do processo de negociação, não é a forma de se fazer, enfim, na nossa opinião, não é assim que se faz negociação, principalmente porque nós reivindicamos muitas reuniões e a última reunião não teve sequência, não foi por nossa responsabilidade, se eu estou com a memória boa, não foi responsabilidade nossa não ter tido a continuidade. Já teve reunião marcada, desmarcada no dia, quando os meninos já estavam em viagem ou já estavam aqui, se eu não me engano. Enfim. Mas a gente continua na luta pelo tempo que for necessário. Quero retomar e, com isso, finalizar com a fala do Vitor, lá de Almenara, que traz questões importantes sobre condições de trabalho que, muitas vezes, a gente não se detém. Nossa categoria está adoecendo. Nossa categoria está adoecendo e o poder público não está enxergando. Uma categoria que está sendo cada vez mais agredida, um estudo do Sindyute, que nós ainda publicaremos na Íntegra, demonstra que 43% dos trabalhadores que estão nas escolas sofreram algum tipo de violência. Como assim, gente? Metade da nossa rede sofrendo algum tipo de violência no exercício da sua profissão. Mais de 15% com doenças relacionadas à ansiedade, à depressão. Isso que nós conseguimos apurar por uma pesquisa muito rigorosa. Mas o governo tem dados melhores do que a gente do adoecimento da nossa categoria. Por isso a importância do requerimento para que nós apresentemos o custo-aluno-qualidade inicial, que vai trazer a realidade da estrutura, da infraestrutura e das condições de atendimento nas escolas, que é um estudo que nós já finalizamos. agradecer também aos deputados Alencar da Silveira e o Vanderlei que possibilitaram a realização dessa audiência. Se eles não estivessem vindo para a abertura e a presidência dessa comissão, nós encontraríamos dificuldade para que essa audiência pudesse ser realizada. Então, eu registro em nome do Sindicato de Minas Gerais o nosso agradecimento. E é isso. Continuamos na luta pelo tempo que for necessário. A audiência, mesmo na ausência da secretaria, na minha opinião, ela é muito importante. Porque, quando a gente vem aqui com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, que será, geralmente, tem reprisado depois, a imprensa fazendo a cobertura, a gente sempre pauta as nossas demandas e isso é um instrumento importante de pressão para os processos que nós temos. Então, o sentimento com o qual eu saio daqui é um sentimento de que nós fizemos a luta necessária neste dia. Quem não fez, paga por não ter feito a sua parte. Mas nós fizemos a capacidade de rapidamente reunir tantas superintendências regionais de ensino, tanta representação com a qualidade do debate que nós fizemos aqui. Então, parabéns para todos nós que estivemos nessa audiência, aos diretores estaduais que estão aqui, que são vários, aos diretores de subsedes que acompanham. É isso, gente. A gente faz a luta necessária pelo tempo que for necessário. Às vezes o tempo é um pouquinho mais longo, não deveria ser, mas a gente não desiste no meio do caminho, só perde a batalha aquele que desiste da luta, e da luta a gente não abre mão. Bom fim de semana para todos nós e bom trabalho aí no próximo período. Bem, então, agradecer a presença de todas e de todos, também às companheiras, companheiros que compuseram a mesa de trabalho conosco. Eu fico aqui na responsabilidade, assim que aprovado o requerimento, em especial da reunião com a secretária Macaé e o secretário Odair, de buscar realizar o mais rápido possível, e com o compromisso que, se isso não acontecer, nós vamos fazer um outro requerimento, convocando a secretária para vir até a Assembleia Legislativa e os secretários. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigada.